Beleza, próxima noite aí A todos Meus amigos E minhas amigas de todo o Brasil Que se mudou afora Que a partir de agora Esperando aí essa grande live Do Cláudio Oliveira, beleza? Quero mandar um abraço aqui Agradecer, vai em restaurante Beira da Estrada, Dona Isa Pelo espaço, muito obrigado Dona Isa Mandar um abraço, meu amigo Professor Bizu Barra Pro Bar do Cléb Mandar um abraço também A do Boteco do Neto Lá em Buritirama Mandar um abraço JC Bateria Pizzaria e Lanchonete do Jean Um abraço, meu amigo Jotinha Grande Jotinha da Rádio Mandar um abraço ao nosso amigo Romeu Júnior Grande Rafinha Divulgações Ramos Contabilidade Mandar um abraço, meu amigo Veinho Pintor Lá em São Paulo Curtindo aí Esperando aí a nossa live Um abraço, meu amigo Vilma Mix Fernandinho Um abraço, meu rei Vamos lá, Chiminha Daqui a pouco a gente fala mais O nome aí dos nossos patrocinadores Pra essa live, viu? Hoje uma live especial Um dia especial pra mim Mais um ano de vida Cláudio Oliveira Vamos nessa Vamos de música Vamos embora E a página agora Cláudio Oliveira Vivo Oh, Belícia Hoje eu acordei de madrugada Pensando uma pouca gente feliz A vida sem você não vale nada Não me abandone outra vez Olho sua sorte e vou com a pranto Pego o telefone pra ligar Amor, eu juro que eu te amo tanto Coração não deixa de te amar Por que vou embora Eu não ganhei Amor, eu não sei Só sei que agora Vinte e quatro paredes Estou sozinho outra vez O que vou embora Eu não ganhei Amor, eu não sei Só sei que agora Vinte e quatro paredes Estou sozinho outra vez Vamos embora Oh, Belícia Começando Cláudio Oliveira Vivo Amor, família Oliveira Tamo junto Hoje eu acordei de madrugada Pensando na pouca gente feliz A vida sem você não vale nada Não me abandone outra vez Olho sua sorte e vou com a pranto E pego o telefone pra ligar Amor, eu juro que eu te amo tanto E coração não deixa de te amar E coração não deixa de te amar Eu não ganhei Amor, eu não sei Só sei que agora Vinte e quatro paredes E estou sozinho outra vez E estou sozinho outra vez Por que vou embora Eu não ganhei Amor, eu não sei Só sei que agora Vinte e quatro paredes E estou sozinho outra vez Hoje eu acordei de madrugada E pensando na pouca gente feliz A vida sem você não vale nada Não me abandone outra vez Olho sua sorte e vou com a pranto Pego o telefone pra ligar Amor, eu juro que eu te amo tanto E coração não deixa de te amar Eu não ganhei Amor, eu não sei Só sei que agora Vinte e quatro paredes Estou sozinho outra vez Estou sozinho outra vez O que vou embora Eu não ganhei Amor, eu não sei Amor, eu não sei Só sei que agora Vinte e quatro paredes Estou sozinho outra vez Opa, já Puxa, bebê Chimino sagrado E vamos comer água Um sucesso, um sucesso Um sucesso Vem comigo Se tudo acabou Se tudo acabou Já chega Aquele sonho de criança Morreu Aquele antigo amor Acabou Acabou Aquele sonho Nem você Nem eu Amor A vida Se tudo Se tudo acabou É É É E pra frente Se tudo acabou 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 Aquele sonho Nem você Nem eu Nem eu Arrocha aí A galera massa Opa, já E vamos comer Água Que a mata difícil Procurei outro sonho pra sonhar E vamos realizar Infelizmente A vida A vida não deu mole A vida não deu mole Pra nós dois Pra viver nosso passado Depois Não vai adiantar Olhe pra frente Se vamos pra trás Não vamos conseguir Esquece o passado Olhe do meu lado Não vou desistir Pra te fazer feliz Esquece o sabor O que é meu lado Se tudo acabou Já chega Aquele sonho De criança Morreu Aquele antigo amor Acabou Aquele sonho Nem você Nem eu Puxa, Fernandinho Avança aí Oh, delícia Cláudio Oliveira ao vivo E vamos comer água Vamos tomar uma, vamos tomar uma Apenas começando, Cláudio Oliveira Puxa, puxa Avança aí É na pisela, não se você Oh, paixão Não sei, meu Deus O que é que eu vou fazer Parece que ela gosta mesmo De me ver sofrer Vem, diz, meu Deus O que será de mim Parece que ela gostaria De vir o meu fim Diga pra ela O quanto eu estou sofrendo E mostra pra ela O tempo que estamos perdendo Um dia esse grande amor Pode acabar morrendo Vem comigo! Será, meu Deus, que sempre assim Tem que acabar antes do fim Pra junto o nosso grande amor Ter um final bem mais feliz Será, meu Deus, que sempre assim Tem que acabar antes do fim Pra junto o nosso grande amor Ter um final bem mais feliz Será, meu Deus, que eu não vou ver Essa mulher linda de ser Te amo tanto, meu amor Quero ser tudo pra você Você, meu Deus O que é que eu vou fazer Parece que ela gosta mesmo De me ver sofrer Me diz, meu Deus O que será de mim Parece que ela gostaria De ver o meu fim Diga pra ela Diga pra ela O quanto eu estou sofrendo E mostra pra ela O tempo que estamos perdendo Um dia esse grande amor Pode acabar morrendo E será, meu Deus, que sempre assim Tem que acabar antes do fim Pra junto o nosso grande amor Ter um final bem mais feliz Será, meu Deus, que eu não vou ver Essa mulher linda de ser Te amo tanto, meu amor Quero ser tudo pra você Será, meu Deus, que sempre assim Tem que acabar antes do fim Pra junto o nosso grande amor Ter um final bem mais feliz Será, meu Deus, que eu não vou ver Essa mulher linda de ser Te amo tanto, meu amor Quero ser tudo pra você Arrocha aí Oh, delícia Aldo Oliveira Ao vivo Beleza, beleza Vamos tomar uma Vamos tomar uma Avança aí Alô, professor Bisu Aquele abraço, meu rei Solidão quase que me derrubou Eu escapei pelo triste E mais agora que você me encontrou Eu sou um cara feliz Como é que a gente nunca se viu Quando eu já tava você E mais agora que esse amor nos uniu Não vamos mais perder Eu só queria alguém para amar Foi muito bom te encontrar Você queria ter um amor Que bom que você me achou Eu só queria alguém para amar Foi muito bom te encontrar Você queria ter uma flor Que bom que você me achou Eu só queria alguém para amar Foi muito bom te encontrar Você queria ter uma flor Que bom que você me achou Buja, buja Arrancha aí Arrancha meu rei Aí sim Solidão quase que me derrubou Eu escapei pelo trem Mas agora que você me encontrou Dessa cara feliz Como é que a gente nunca se viu Por aí já dava você E mas agora que esse amor nos uniu e viu Nós vamos mais perder Eu só queria alguém para amar Foi muito bom te encontrar Você queria ter um amor Que bom que você me achou Eu só queria alguém para amar Foi muito bom te encontrar Você queria ter um amor Que bom que você me achou Eu só queria alguém para amar Foi muito bom te encontrar Você queria ter um amor Que bom que você me achou Puxa, Ximbinha Alô, Bisú Pode trazer Beleza, beleza Segura baixinho, segura baixinho Beleza Segura baixinho, Ximbinha do Ceglado Beleza Alô, Badeco Produções Manda um abraço também ao meu amigo Gil Melândia Gil do Papagaio A galera massa em peso daqui a pouquinho Fazendo parte dessa família maravilhosa Manda um abraço aí A toda minha família Oliveira A galera do grupo aí, família Oliveira Aquele abraço, viu? A toda minha galera massa Alô, Júlio Bora, Carlinhos Aquele abraço, meu rei Bem-vindo todo mundo aí Alô, João Aquele abraço, meu rei Eita danada Vamos nessa, vamos nessa Deixa eu mandar aqui um abraço aqui A toda minha galera massa aí A galera do Chique Chique também Curtindo aí a nossa live Beleza Alô, velho e pintor Lá em São Paulo Grande velho e pintor Que lá braço, meu rei Tamo junto, meu parceiro Alô, meu compadre Marzinho Que lá braço, viu? Tamo junto Marquinhos Também curtindo a nossa live Alô, Neu Lá na Fazenda Velha Dona boneca Toda minha galera massa aí Beleza Quero mandar um abraço também Toda minha galera lá em Brasília Quero mandar um abraço A toda minha galera aí Do grupo Futebol E resenha Vamos nessa Mas daqui a pouquinho A gente manda mais alô Pra galera massa aí Beleza Grande Rio FM Também mandar um abraço A toda essa galera massa Da Grande Rio FM Eita, danada Vamos lá, Ximbinha Vamos fazer mais sucesso Puxa, menino Oh, paixão Vamos relembrar sucesso Hoje é especial, viu? Assim Se eu disser que tem um novo amor Não é segredo Pra ela Descobri que esse mesmo amor E me fez tão escrato dela Sei de mim que estou Pra dizer adeus E ela já frutou Quero orar da Deus Descobri que não se ama mais É uma coisa É uma coisa Tão triste Como pode alguém Falar de amor Se esse amor Não existe Sei de mim que estou Pra dizer adeus E ela já frutou Que é agora Na vida da Deus A gente já não tem amor Nenhum pra citar Vamos deixar o barco Ele está pra explodir A gente já não tem Onde segurar É hora do som surgir É hora do som surgir Na vida da gente Descobri que não se ama mais É uma coisa Tô triste Como pode alguém Falar de amor Se esse amor Não existe Vem comigo Sei de mim que estou Pra dizer adeus E ela já frutou Quero orar da Deus A gente já não tem amor Nenhum pra citar Vamos deixar o barco Ele está pra explodir A gente já não tem Onde segurar É hora do som surgir A gente já não tem Amor nenhum Pra citar Vamos deixar o barco Ele está pra explodir A gente já não tem Onde segurar É hora do som surgir Vem Na vida da gente Na vida da gente Descobri que não se ama mais É uma coisa Tô triste Sei de mim que estou Pra dizer adeus E ela já frutou Quero orar da Deus A gente já não tem amor Nenhum pra citar Vamos deixar o barco Ele está pra explodir A gente já não tem Onde segurar É hora do som surgir A gente já não tem Amor nenhum Pra citar Vamos deixar o barco Ele está pra explodir A gente já não tem Onde segurar É hora do som surgir Na vida da gente Oh, delícia Vamos comer água Segura baixinho Beleza Beleza Vai que ela manda um abraço aí Ó nosso amigo Manelinho Valeu Manelinho Que ela abraça Meu rei Eita donada Vai que ela manda um abraço aí Autopeças Unice Viu Meu amigo Manelinho É localizado aí Aí na praça Da igreja Tá bom Manda um abraço também Telezinho Material de construções Beleza Lá em Chique Chique Essa galera massa De Chique Chique Tá bom Eita donada Manda um abraço Toda essa galera massa De Terezinha Material de construção Lá em Chique Chique Beleza Um abraço aí Viu Essa galera massa Vamos nessa Deixa eu ver se tem um recadinho Da galera aqui Manda um abraço Pra nossa amiga Maró Lá em São Paulo Valeu Maró Tá curtindo aí a nossa live Valeu Beleza Beleza Manda um abraço Nosso amigo Luciano Lá no Residencial Tomando um aí Curtindo a live do Galdo Oliveira Viu Eita donada Junto também Com nosso amigo Marquinho Sonorização Lá no Residencial Valeu Essa galera massa Viu Eita donada Alô Mãe galera Futebol em Resenha Tá apenas começando Bora aí Edson Bora aí Azinho Bora Baiano Bora Cleitinho Manda uma galera lá em São Paulo Curtindo nosso som Valeu Manda um abraço aí Manda um abraço pra Raquel Minha irmã Toda minha família Oliveira Tá curtindo nosso som Barracão da Dira Também a galera em Pensa Curtindo aí rapaz A palavra do Cláudio Oliveira Alô Léo Bahia O cara tá em Brasília Viu Vamos lá Chibinha Vamos fazer mais sucesso Puxa menino Delícia Cláudio Oliveira ao vivo Hoje vamos tomar nossos grandes sucessos Subiu Ê, hoje é um dia especial Logo ele vira, vir Ontem ela me ligou E chorou de sorro lançar Implorando o meu perdão Me pedindo pra voltar Me disse que anda tão carente Mergulhando em solidão E só agora percebeu Que o seu grande amor sou eu Ainda sou o dono do seu coração Eu me lembro aquele dia em que você Saiu, chamei, gritei seu nome Não tem bom te encontrar Já tem alguém em seu lugar Já tem alguém em seu lugar Bom, chamei, gritei seu nome Oh, delícia! Claudio Oliveira, ao vivo! Alô, Fernandinho filmando tudo, pai! Ontem ela me ligou E chorou de sorro lançar Implorando o meu perdão Me pedindo pra voltar Me disse que anda tão carente Pergulhando em solidão Pergulhando em solidão E só agora percebeu Que o seu grande amor sou eu Ainda sou o dono do seu coração Eu me lembro aquele dia em que você Saiu, chamei, gritei seu nome Você nega em meu rio E por aí sem ver Foi se aventura E o tempo passou Você não quis voltar O meu coração Cansou de te esperar A dor de um amor Só outro amor pode curar Já tem alguém em seu lugar Já tem alguém em seu lugar Oh, delícia! Claudio Oliveira, balão de amor! Abancha aí! Eu me lembro aquele dia em que você saiu Chamei, gritei seu nome Você nega em meu rio E por aí sem ver Foi se aventura E o tempo passou Você não quis soltar O meu coração Cansou de te esperar A dor de um amor Só outro amor pode curar Já tem alguém em seu lugar Já tem alguém em seu lugar Já tem alguém em seu lugar Beleza! Deixa eu tomar uma, viu? Hoje é um dia muito especial pra mim Né? Hoje Claudio Oliveira colhendo mais uma flor No jardim da existência, né? Que papai do céu Me abençoe sempre Tá bom? Vamos nessa! Quero mandar um abraço aqui Ao meu sobrinho, rapaz Alô, Manuel! Lá em Santa Maria Lá em Brasília Manuel curtindo aí A nossa live Um abraço, viu meu sobrinho? Eita, danada! Manda um abraço também Ao papai do Manuel, né? O meu brother, meu primo E Edson! Beleza! Vai querer mandar um abraço também, Zezão! Da saúde Toda a minha galera massa Tá curtindo aí a live do Claudio Oliveira Nessa data especial Hoje, 19 de setembro De 2020 Né? Pode falar a idade aqui, ô Ô Vilba Nós não vai estranhar, né? Eita, danada! Alô, Jurão! Grande Jurão lá em Brasília Jurão lá dos olhos d'água Também que tá com a gente, né? Eita, danada! Alô, Renato! Um abraço pro amigo Renato Lá no DF Vamos abraçar a galera massa aí, beleza? Hoje tem alô pra todo mundo Alô, José Hilton! Vamos dar um abraço Pra nosso amigo José Hilton, rapaz Tá curtindo a gente aí? Deixa eu ver onde é que é essa galera Tá aqui? Ei, José Hilton! Manda um alô aí Para minha mãe Valtete, né? E meus irmãos Tá certo Valeu, meu garoto Valeu, José Hilton Um abraço aí Um abraço também pro nosso amigo Gilmar Estamos aí, ó Coladinho Em sua live, viu? A nossa amiga Kika Né? Manda um abraço A Kika também Beleza Valeu, José Hilton Um abraço, meu rei Valeu, Ronaldo Cabelereiro Um abraço, viu? Quem tá com a gente também é a Nilda Alô, Nilda Felicidade pra você, viu? A galera também Curtindo o nosso som Vai daqui a pouco Sai a música, viu, Cleitinho? Daqui a pouco sai a música Alô, Henrique CHC Grande Henrique Produções Valeu, meu rei Manda um abraço A minha mãe, meu amigo Rogério do Butano Também, que tá com a gente também Beleza Vamos fazer um tremzinho pra comer água Vamos lá, Chibi Vamos lembrar Aqueles grandes sucessos Vamos lá, meu rei Beleza, beleza Quero mandar um abraço Eita, danada Valeu, Robson Lá em Brasília A minha galera massa Tá aí, meu rei O alô pro nosso amigo Robson Lá em Brasília, Santa Maria A galera ali do fundão Aí, ó Eita, paixão Quero mandar um abraço Quero mandar um abraço também Ao nosso amigo Edson Alô, meu cunhado Um abraço, meu rei Toda a minha família E marcando presença aí Puxa Puxa, menino Mulher do coração trancado Por ela estou apaixonado Mas ela não tá nem aí Diz que já sofreu demais Me falou que nunca magas Ela ama outra vez Diz que já sofreu demais E falou que nunca magas Ela ama outra vez Foi o fim da nossa história Ela saiu do carro e foi embora Nem apenas diz adeus Quando ela desvudeu apaixonar Saiu sem me desenhar E abandonou de vez Vem comigo, vem comigo Eu apaixonado Coração dela trancado Não tá nem aí Eita, paixão Ô, sofrência Ô, sofrência Ô, sofrência Eu apaixonado Coração dela trancado Não tá nem aí Ô, sofrência Ô, sofrência Ô, sofrência Ô, sofrência Puxa, puxa Vamos comer, vamos comer Mulher do coração Mulher do coração trancado Por ela estou apaixonado Mas ela não tá nem aí Diz que já sofreu demais E falou que nunca mais Ela gama contra a vez Alô, Filipão Moral me diz Diz que já sofreu demais E falou que nunca mais Ela ama outra vez Foi o fim da nossa história Ela saiu do carro e foi embora Nem apenas diz adeus Quando ela descobriu apaixonar Saiu sem me dizer nada Me abandonou de vez Eu apaixonado Coração dela trancado Não tá nem aí Alô, bisou! Oh, sofrência Oh, sofrência Oh, sofrência Eu apaixonado Coração dela trancado Não tá nem aí Oh, sofrência Oh, sofrência Oh, sofrência Puxa a jimbinha Arrocha aí Arrocha mais Braça e apancha Mais um, mais um É, bisou! Isso é pra beber É, da galera massa aí Alô, futebol, jazinha Alô, quim, para que leite É, bisou! Bum! É um assunto decidido Ela diz que vai embora E diz que o que construir Não vai ser divertido Com ninguém Ela me pediu o tempo E sou eu pra dizer Não, eu não sou dono De ninguém E o nosso sonho Ficou pra trás Eu vou beber Eu vou chorar E talvez até no soro Eu posso ficar E mais que tenha Um final feliz Então vá Então vá Meu violão E o nosso cachorro E você pode me pagar Sem bem o que ficar aqui Não adianta nada Sem você Sem você Puxa! Puxa! Arrocha aí! Alô, floguero! Alô, emergão! Alô, noêmia! Alô, eri! Alô, erica! Alô, alice! Bora, Henrique! Bora, Henrique! Bora, Henrique! Bora, erique! Quero abraço, meu rei! É um assunto decidido Ela diz que vai embora E diz que o que construir Não vai ser divertido Com ninguém Ela me pediu o tempo E sou eu pra dizer Eu não sou dono de ninguém E o nosso sonho Ficou pra trás Eu vou beber Eu vou chorar E talvez até no soro Eu posso ficar E mais que tenha Um final feliz Então vá Então vá Então vá O violão E o nosso cachorro E você pode levar Sei bem o que ficar aqui Não adianta nada Sem você Sem você Puxa! Puxa! Parabizu! Alô, Toti! Bora abraçar O meu amigo Toti Na animacidão Quero abraço, viu? Ui, bebê! Arrocha aí! Alô, Titi! Ei, Toti, Nanda! Alô, Toti, Nanda! Vamos se tornar mais sucesso A galera massa Beleza? Quero mandar abraço A toda minha galera massa Lá no bairro Santa Clara A galera lá no bar do Kleber Alô, Kleber! A galera comendo Alô, Nininha! Alô, Nininha! Toda minha galera massa Aí no bar do Kleber Alô, Pinguim Quero abraço Toda minha galera massa Aí, viu? Aí no bar do Kleber Fazendo um som gostoso Pra gente aí, viu? Beleza! É nóis! Vamos nessa! Vamos nessa! E essa aqui Especialmente A toda minha família Beleza! Alô, minha galera A massa de futebol Alô, Inezinha! Alô, Inezinha! Alô, Pertinho! Puxa! Puxa! Alô, Bizu! Alô, Bizu! Ai, bebê! Puxa aí, viu, papai? Vamos comer Ela que é mais difícil Eu Quero conhecer Segredo e paixão Alô, paixão de Arcânia! Quero dividir o meu coração Nos caminhos da emoção Nos caminhos da emoção Sim Onde ela vai Eu também quero ir Não posso fazer nada Sem ela me ouvir Sou capaz de conseguir Eu quero conquistar Tocar na sua vida Buscar nas emoções Te chamar de querida Por você eu faço tudo Menina, morena Eu te amo De magas Te amo, te amo Eu quero conhecer Segredo e paixão Quero dividir o meu coração Nos caminhos da emoção Sim Onde ela vai Eu também quero ir Vai, viu, Amigos! Não posso fazer nada Sem ela, meu filho Sou capaz de conseguir Sou capaz de conseguir Vem, Amigos! Quero conquistar Um lugar Na sua vida Buscar nas emoções Te chamar de querida Por você eu faço tudo Menina, morena Eu te amo demais Te amo, te amo Arrocha aí! Ave Maria! Vamos comer água Que é maravilhoso Que é o meu filho O meu filho Vai nadir Eu filmando tudo, meu bem Segura o paixão Beleza Olha, quero mandar um abraço Para o meu amigo Tote Lá no Mancidão, viu? Vai, daqui a pouquinho Tem participação Do nosso amigo Milton Marques Diretamente de São Paulo, viu? Milton Marques Que é filho lá de Buritirama Alô, Filipão Moral, meu rei! Minha galera lá em Buritirama Alô, Filipão Moral Tamo junto, meu parceiro Brigadão aí, meu rei Coladinho com a gente aí Quero mandar um abraço Para a minha galera Lá no bar do Neto, viu? Lá em Buritirama Beleza A minha galera lá no bar do Kleber Lá na Santa Clara Curtindo a live do Cláudio Oliveira Junto e misturado Valeu, meu rei Tamo junto, tamo junto Tamo junto Beleza, beleza Bisú! Mandaram uma mensagem aqui, viu? Daqui a pouco Entra em contato com você Tá ok, Cleitinho? Daqui a pouquinho a gente vê, viu, Cleitinho? Beleza, daqui a pouquinho Daqui a pouquinho Beleza É a minha galera massa Minha amiga é o Sugueiro Alô, Everton Vai querer mandar um abraço A minha amiga Everton Da Foto Gold também Tá marcando presença Beleza, beleza Olha, nem sai do Cleitinho aí Pra Dona Isa, viu? Daqui a pouquinho a gente vê Quantas é, viu? Beleza Quero mandar um abraço aqui Pra nosso amigo Jean Da pizzaria do Jean Mandar um abraço Amigo Everton Foto Gold Essa galera massa aí, viu? Olha como eu falava aqui Segura o baixinho Pode segurar Pode segurar Pode segurar a gente aí mesmo Beleza Ui Ui Beleza Oi gente, daqui a pouquinho Tem a participação de Jackson do Teclado Viu? Alô, se vira Um abraço, viu? Até daqui a pouquinho Tem Beleza Beleza Aí nós vê quantas lá, viu? Beleza, beleza? Pode dar pra ele Sub zero Olha, deixa eu te falar aqui Olha pra galera que tá aí Do outro lado Hoje Hoje é uma live Especial Hoje é o meu aniversário Escolhi essa data Né? Que é uma data muito especial Com meus amigos desse mundo afora Do outro lado Aí do mundo Esse Brasil Zão afora aí Curtindo a nossa live Beleza Beleza Hoje é tão especial Que Chibinha tá de volta, viu? Chibinha do Teclado Tá de volta Meu parceiro aqui, ó Esse aqui é meu brother Chibinha do Teclado Quanto tempo, né Chibinha? Quase um ano já, né? Juntando tudo com a pandemia, né Chibinha? Gil do Papagaio Ou Gil Melândia Você que sabe Gil Melândia Marcando presença também Beleza? Alô, Zema Minha amiga Zema Minha amiga Leide Beleza? Elisângela Vânia também Lá em São Paulo Beleza? Como eu dizia Daqui a pouquinho Tem a participação de Jackson do Teclado Meus amigos Hoje Hoje tem participação aqui A besta, né? Tem o nosso amigo O Léo também, né? Leonardo Grande Leonardo também Né? Leonardo também Vai fazer a participação com a gente Milton Marx também Vai estar com a gente Denis Denis também tá chegando, né Vilmar? Né? Léo Bahia Hoje não foi de Léo Bahia Tá viajando, né Léo Bahia? Beleza O pessoal tá ligando Ligando Eita danada Beleza Aí quero mandar um abraço aqui A nossa amiga Batatinha Bibiga também Grande Batatinha Batatinha da rádio Né? Meu amigo Bibiga Lá na subestação Todo mundo curtindo o nosso som, né? Alô Chique Chique Manda um abraço A toda minha galera massa De Chique Chique, rapaz Só tem galera massa lá, hein? Eita danada Vai que não mandar um abraço Meu amigo Manelinho Auto Peça Unice, viu? Alô, meu amigo Manelinho Um abraço aí Acessório aí Para pesca Né? Irrigação Bicicleta E muito mais Falar com o nosso amigo Manelinho, viu? Olha, Terezinha Terezinha material De construção Lá em Chique Chique Terezinha material de construção Lá em Chique Chique São Também aí um dos Dos nossos patrocinadores Também Dessa live Beleza? Maravilhosa Tá bom? Deixa eu ver quem é mais aqui Rapaz Tem mais aqui Tem mais Tem também Junto com a gente O Bar do Kleber Né? Bar e Restaurante Beira da Estrada Da nossa amiga Dona Isa Professor Bizu Né? Buritirama Bar Lá Boteco do Neto Barra Pro Né? Que se deu essa internet Maravilhosa pra gente Beleza? JC Bateria Pizzaria e Lanchonete Do Jean Quero mandar um abraço Meu amigo Jotinha Sempre divulgando O trabalho da gente Professor Bizu Grande Rafinha Também divulgações Ramos Contabilidade O meu Júnior Tamo junto também Meu parceiro Zezão da Saúde Também tá com a gente Beleza? CHC Lá em São Paulo Meu amigo Henrique Alô vem pintor Um abraço Alô Maroto Um abraço Um abraço meu rei Essa galera massa aí Vamos lá Jiminha Vamos fazer mais sucesso Acabou que a gente fala Mais o nome da galera aí Viu? Pode mandar Pode mandar mensagem aí Viu? Quero mandar um abraço Quero mandar um abraço Meu irmão Gilberto Nuno Nato Lá em Brasília Cadê Renatão rapaz? Alô seu Pedro Bate seu Pedro também Né? Quero mandar um abraço A minha galera massa aí Lá no Valparaíso Mandou a música aí Para Vânia Lá no Valparaíso Alô Vânia Em nome é meu amigo Cleitinho Valeu Cleitinho Aquele abraço Esse é o primo Coração Viu? Bora Baiano Bora Iets Aquele abraço A minha galera massa Alô Manuel Grande Manuel Filho do Iets aí Em Brasília Vamos lá Alô Ítalo Manda um abraço A minha nossa amiga Ítalo Janaína também Janaína também Curtindo com a gente Bota pro chave Arrocha aí Arrocha aí É Alô Maroto Tenta que esse carro tem Que só tá balançando Que só tá balançando Pena que eu sou no bocadão Ou será que eu Gui te amando Puxa 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 Tenta que esse carro tem Que só tá balançando Que só tá balançando Será que eu tô no bocadão Ou será que tem Alguém te amando Tenta que esse carro tem Que só tá balançando Que só tá balançando Será que eu tô no bocadão Ou será que tem Alguém te amando E tá mandando ali do lado Que alguém A vi tentando Quadrando do paredão A mina Alô Tivinizão Menino Pela Brasil Vé Hahahaha Manda um abraço Que esse carro tem Que só tá balançando Que só tá balançando Será que é O som do bocadão Alô Gil Melanjá Vamos comer água Vamos comer água Que é mais a defesa Vai Vai Tinha um bico aqui Parado Tem uma bunda E do lado Tá tocando o paredão As mina tá dançando Tá curtindo E o nome do som Andando Me entendo Que esse carro tem Que só tá balançando Que só tá balançando Será que é O som do bocadão Ou será que tem Alguém te amando Me entendo Que esse carro tem Que só tá balançando Que só tá balançando Será que é O som do bocadão Alô Vânia Alô Vânia Me diz Me diz O que esse carro tem E só tá balançando E só tá balançando Pena que é O som do bocadão Ou será que tem Alguém Vai Arrocha aí Mais sucesso Mais sucesso Vamos relembrar sucesso Cláudio Oliveira Vivo Pra quem pensei Que é o fim Se você sabe Que não acabou Vê se alguma outra desculpa Porque essa não colou Fica dizendo por aí Que ninguém está de novo Amor Mas a realidade é outra Em seu pensamento estou Vem comigo Vem comigo Se entrega Fingindo Só pra mostrar Que ele te dá prazer Se liga O bem Pouco futuro Já consigo prever Se entrega Fingindo Só pra mostrar Que ele te dá prazer E me ouça Escuta Quem você ama Está cantando pra você Pra quem dizer Que é o fim Se você sabe Se você sabe Que não acabou Fingindo 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 A noite toda Fingindo 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 Me escondeu, eu quero dançar porra beijando Hoje eu mato o meu desejo E também mato o desejo E foi a noite toda assim Ela é grondada em mim Com o braço em ponto tem que ser raiz A melhor coisa do mundo eu garanto É dançar porra beijando E foi a noite toda assim Ela é grondada em mim Com o braço em ponto tem que ser raiz A melhor coisa do mundo eu garanto É dançar porra beijando Puxa, puxa Eita, danada Ai, bisu Eu vou deixar você ir embora Mas sua minha marca no seu pescoço Vai! Agora o seu namorado vai saber Que você tem outro A pergunta nem tá ligando E o coitado não tem certo Uma mulher assim como você Não é com o que merece E quando a gente tá na puta Ele liga, parece que adivinha Quando a gente faz amor E na hora que você tava suavinha Eu dei uma chupadinha E você agrepiou Vai, bolinha Eu vou deixar você ir embora Mas sua minha marca no seu pescoço Agora o seu namorado vai saber Que você tem outro Eu vou deixar você ir embora Mas sua minha marca no seu pescoço Eu vou deixar você ir embora Eu vou deixar você ir embora Mas sua minha Vai, 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 Ximinha Puxa, puxa Puxa Eu vou deixar você ir embora Mas sua minha marca no seu pescoço Agora o seu namorado vai saber E você tem outro Puxa 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 Alô, Romeu Júnior Tamo junto, parceiro É nóis Bora aí Assim, ó Eu vou deixar você ir embora Mas sua minha marca no seu pescoço Alô, Júnior Agora o seu namorado Assim, ó Eu vou deixar você ir embora Mas sua minha Agora o seu namorado É saber E você E o nome dela é Fernandinho Filma do tudo, pai Ai, que calor Eita, do nada Beleza Enquanto isso Vou tomar uma aqui, viu, velho Vou tomar uma Hoje é especial, né Né, Buiu? Né, Buzi? Ei, Bisu Hoje é especial É a live especial hoje É o meu aniversário Quero mais uma vez Quero mais uma vez agradecer Barra Pro Né, essa internet maravilhosa pra gente Você entendeu? Vilma Mix Vilma ali na mixagem Do lado Do outro lado do som ali Grande profissional Grande Vilma Fernandinho Filmando tudo Mais uma vez Mais uma vez Professor Bisu Comigo ninguém pode Grande Elcinho Valeu Elcinho Elcinho também Da Sucã Rapaz Tendo aquela contribuição Valeu Elcinho Muito agradecido Viu Elcinho Beleza Eita, Danara Olha quem tá com a gente O bar do Kleber Lá na Santa Clara Aí a filhota aí Né, Ju Hã? Também? Quem tá com a gente É o bar do Kleber Bair, restaurante Beira de estrada Essa aí Sempre tá com a gente Né, Dona Isa? Sempre tá com a gente Né, Bisu? Grande pessoa, viu? Grande ser humano Essa Dona Isa, viu? Meu Deus do céu É à toa que Bisu é Você é filho dela? É? Parece Por dentro e por fora Viu Bisu É porque tá na sua Feito o céu, cara Beleza Hoje aqui A gente fala tudo Aqui, né? Vamos lá Vamos lá Essa minha Buritirama Barra Buteco do Neto Barra Pro Velocidade aí, ó Superior Isso é verdade Eita, Danara Quem tá com a gente Também é a JC Bateria Quem tá com a gente Também, né? Sempre tá com a gente Esse aqui Sempre tá com a gente É a pizzaria do Jean Né? Meu amigo Everton Foto Gold Daqui a pouquinho Tem uma pizza pra gente Aqui, viu? Manda um abraço Meu amigo Jotinha O Moral da Bahia Jotinha Produções Esse aí sempre divulga O trabalho do Cláudio Oliveira Tem um professor Bisu também Rafinha Divulgações Ramo Contabilidade Meu amigo Romeu Júnior Um abraço Romeu Júnior Felicidade pra você Meu rei Quem tá com a gente Também é Zezão Da Saúde Né? Quero mandar um abraço Também CHC Meu amigo Henrique Lá em São Paulo Alô, Cleitinho Tamo junto Meu parceiro Manda mais uma vez Um abraço aí Pra galera massa Do futebol Resenha Né? Daqui a pouquinho Cleitinho Se preocupa não Aqui libera tudo Que você quiser Professor Bisu Tá chorando Por quê? Não Aqui diz que tá chorando Com força Eita danada Hoje vale tudo aqui Viu, meu rei Quero mandar um abraço Meu amigo Batatinha Também Batatinha da rádio Alô, Bibica Lá na subestação 3 Alô, Bibica Um abraço, meu rei Grande Bibica Manda um alô aí, moço Um alô aí pra galera aí Nosso amigo Natan Lá do Valparaíso É a minha galera massa Aqui no É? No nosso WhatsApp Beleza? Um abraço, meu rei Canta a música Que você mais gosta Oferece aí pra mim E É Pra você Pelo aniversário Uma música que eu mais gosto Pra meu primo Cleitinho Se eu for cantar Ela aqui Vai repetir Se eu for cantar A música que eu mais gosto Aqui, meu amigo Quer cantar A música que eu mais gosto? Hein? Vou cantar pra Cleitinho Cleitinho Se eu for cantar A música que eu mais gosto Aqui Ele vai repetir Vou fazer o possível Vamos lá Vamos lá Cleitinho Esse aqui é pra você Cleitinho Esse aqui é pra você Meu primo De coração Rapaz, era pra não ter passado O nome de Fernando Fala aí Meu vizinho Tá aqui assistindo Confio Oi É nóis Beleza Nesse momento Quero Quero mandar um abraço Também à minha filha A Sofia Lá na DAP3 Lá em Brasília Júlia, minha querida Um abraço pra você também Eita danada Família maravilhosa Dona boneca Vamos lá Ximinha Puxa menino Vamos comer água Mais ou menos assim E é sempre assim A paixão A paixão Arrancha aí Arrancha aí Um abraço Meu amigo Gerson Tava em bacana presença Aqui ó Namoreci Que já sabia Eu já queria Desejava Sonhava Tanto, tanto O dia é ter Um amor Como você Pra matar O dia é ter A sua companhia Pra metade Saudade Junta Com uma solidão De rogar tudo Por essa paixão Eu só não queria Agonista Madruga da fria Só vá te esperar De noite e de dia Essa vida Vazia sem te amar Se você pudesse Um dia serei Se você soubesse O que aconteceu Depois que o destino Cruzou Seu caminho Comeu E aí? Foi amor Pra mim foi amor E meu coração E meu coração Sentiu Quando te viu Minha só chamou Eu te amei Me entreguei demais Barra com batida Eu não mereço Essa saudade A falta que você Me faz Mais Bum Alô Bateco Produções Vai no Chique Chique Bahia Aquele abraço meu rei Alô Cretinho Meu primo Tamo junto Tamo junto Tamo junto meu rei É família maravilhosa É baixando Alô Manuel Alô Edson Junaína Alô Alô Italon Alô meu sobrinho Alô meu sobrinho Jorginho Tamo junto É baixando O amor esse Que eu já sabia Eu já queria Desejava Sonhava Tanto, tanto Um amor Como um sol Pra matar o dia Ser a sua companhia E outra metade Saudade Junta com uma solidão E troca tudo Por essa paixão Eu só não queria Egonia estar Madruga na fria Só a te esperar De noite e de dia Essa vida Fazia sem te amar Se você pudesse Um dia serei Se você soubesse O que aconteceu Depois que o destino cruzou Seu caminho comeu E aí? Foi amor Pra mim foi amor E meu coração sentiu Quando te viu Me apaixonou Eu te amei Me entreguei demais Eu não mereço Essa saudade A falta que você me faz Ei, 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 ei Boa latinha Boa latinha Alô, meu parceiro Black Jackson Alô, Black Tô esperando Alô, Milton Alô, Milton Marcos, meu bem Um abraço, garoto Mais um Boa latinha Vamos relembrar Tudo que faz Tudo que faz E que não faz É por amor Por você Por você Mais do que eu Ninguém ama Duvido e pá Pra ver Seu seu louco É muito pouco Na preferência Essa paixão Venho de lá Da saudade Eu venho Da solidão E aí? Cadê minha estrela Do brilho encantado Meu sonho dourado Veloce Cadê seu corpo Eu tanto preciso Cadê meu sorriso Cadê seu amor Minha vida Cadê você Alô, meu xará Alô, apláudio Lá em Maló Meu rei Lá em São Paulo Que eu tenho Com nossa live Que é lá Brasil Vamos comer água Vamos comer água Comigo ninguém pode Arranchei Tudo que faz E que não faz É por amor Por você Mais do que eu Ninguém ama Do brilho encantado Meu sonho dourado Veloce Cadê seu corpo Eu tanto preciso Cadê meu sorriso Cadê meu amor Minha vida Cadê você Puxa 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 Seu João Quando o dia é especial Quando aquele dia é especial Hoje não vai faltar nada Tô de coração Tô de coração ferido Já não sei mais quem soubeu Seu amor faz tanta falta A saudade me bateu Como um lixo tô chocado Olha só Olha só No rosto Eu sou o que sou Doi Moura Tentando Encontrar o seu Vem comigo Volta pra mim Vender de pé Com a minha vida Eu já não sei Cicatrizar Viver Essa Verina Puxa Alô Glegio Alô Eze Meu primo Vamos provisar aqui pra vocês Ah Ah Meu Maria Puxa Bebê Tô de coração Tô de coração ferido Já não sei mais quem soubeu Seu amor faz tanta falta A saudade me bateu Com o lixo tô chocado Olha só Com o rosto E o sorriso foi bom Pra ter tanto em Encontrar o seu E aí Volta pra mim Vender de pé Com a minha vida Eu já não sei Cicatrizar De vez Alô Zema Eu já não sei Cicatrizar De vez Pra minha vida Puxa Puxa Alô Glegio Alô 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 Seu amor faz tanta falta Saudade De me bateu Com o lixo tô chocado Olha só No rosto meu E o sorriso vai embora Tentando ninguém encontrar o seu Volta pra mim Vem me ajudar Cicatrizar de perreza Essa feririnha Aquele abraço, meus primos Valeu, meu caralho Ave Maria Cê é meu, meu primo, cê é meu Cê é meu Hoje pode chorar, hoje pode chorar, pode E aí, e aí? E aí, e aí? Meu primo, hoje pode chorar, não pode? Ôi, Bertão Ôi, Bertão, pode chorar hoje? Cadê açougueiro, moço? Cadê açougueiro? Belezinha, beleza É meu primo, tranquilo, meu primo De boa É nóis, viu? É nóis Continua assistindo aí, viu? Valeu Eita danada Beleza Beleza Ôi, quero mandar um abraço aqui Mais uma vez, quero mandar um abraço Ôi, quero mandar um abraço aqui Toda a minha galera massa, viu, meu rei? Aliado Aliado da pinga Aliado da pinga Aliado da pinga Tem até o grupo aliado da pinga Beleza 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 Quero mandar um abraço também O fedome dos teclados Geatos dos teclados Também marcando presente Depois Geatos vai fazer com a gente também, né Geatos? Com certeza Beleza Alô Adil Manda um abraço A minha amiga Dil, rapaz Eita danada Um abraço, meu irmão Pra você aí, viu Adil? Quero mandar um abraço A toda a minha galera massa aí do Aliado da pinga Beleza Beleza Deixa eu ver o que foi aqui Alô Fatinha Manda um abraço A minha amiga Fatinha O Tony lá no bar do Lá no bar do Tony Lá de Santa Maria Alô Tony Alô Fatinha Um abraço, viu? Hoje não tem locutor, né Penandinho? Hoje não tem locutor Locutor sou eu mesmo, Cláudio Oliveira Alô Rolinha Rapaz, Rolinha tá mandando foto aqui, viu Maroto? Maroto Rolinha tá mandando foto Tá mandando áudio Valeu, Rolinha Um abraço pro rei Grande Rolinha Manda um abraço a toda a minha galera Marcelo lá no bar do Kleber, viu? Tá em peso lá Alô Nininha Alô Nininha Vai que eu mando um abraço Meu amigo Mazinho Mazinho e a Marcela lá no Lá no Sototonho Né? Mazinho Mazinho hoje é Mazinho é o que? É vovô, né? Vovô Mazinho Grande Mazinho Lá no Sototonho Dona Isa Um abraço pra senhora, viu Dona Isa? Essa pessoa maravilhosa Viu? Dona Isa, eu já vi poucas pessoas que nem a senhora Essa pessoa mega, essa pessoa doce, essa pessoa maravilhosa, sei lá, viu? Muito obrigado pelo carinho, viu Dona Isa, viu? Hoje é o meu aniversário Hoje é o meu aniversário Como é que tá de parabéns e a senhora? Princesa Daqui a pouquinho Olha Dadai, meu filho Um abraço, Dadai Obrigado, filho Quem é esse rapazinho aí? Quem? É quem? É Bené, grande Bené Tá no escuro, Bené E aí, vamos fazer o quê? Olha, daqui a pouquinho tem Jackson do Seclado Tem Leonardo Tem Leonardo Tem Milton Marques também Milton Marques vai fazer também, viu? Viu? Aí eu vou lá no Barracão da Dila Eita É outra mulher retada, viu? Comigo ninguém pode, né Fernandinho? Essa aqui Beleza Beleza Gilberlândia Milton Marques hoje aqui ainda, viu? Beleza Alô Vânia Alô Vânia Elisângela Tudo bem, galera massa? Elzema Leidi Eita, galera massa E a galera lá no... Meu amigo Cláudio Lá no Imauá Tá bem? Marca de presença, filho da terra Vamos lá Olha, daqui a pouquinho tem Jackson do Seclado Tem Geatso Tem Milton Marques Tem Black Jackson Alô Black Vamos aguardando aqui, viu pai? Denis vai vir também? Denis veio também? Não, né? Pronto Léo Bahia tá... Tá viajando Vamos nessa! Puxa! Puxa! Epa! Uh! E aí? E aí? E aí? E aí? Uh! A coxa aí! Alô Vesu! E aí? 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 Opa! 1! E aí? depois Estoy Essa menina apavora Essa menina apavora E hoje tem Jumelana também Arrancha aí Eu tô de boa, eu tô coisado Eu tô pegando tudo, eu tô danado Menina apavora Olha a menina apavora Eu tô mentindo, eu tô com nada Eu tô pedindo tudo, cai emprestado Menina apavora Olha a menina apavora Eu tô pedindo, eu tô com nada Eu tô pedindo, eu tô com nada Essa menina apavora E parará, papá, parará, papá Parará, papá, parará Essa menina apavora Essa menina apavora Essa menina apavora Essa menina apavora E parará, papá, parará, papá Parará, papá, parará Essa menina apavora Essa menina apavora Arrancha aí Arrancha aí Arrancha aí Arrancha aí E você quer sou eu Rolinha Um cara que você quer sou eu Vem aquela lá do Barracão da Tila, bebê E preste atenção, vou dizer pra você Esse cara, ele não te merece Preste atenção, vou dizer pra você Mais uma vez Esse cara, ele não te merece Um cara que você quer sofrer Pra viver ao seu lado Um cara que você quer sofrer Pra ser seu namorado Um cara que você quer sofrer Pra ser seu amante Um cara que você quer sofrer Sofrer, sofrer, sofrer Eita do nada Eita É gostoso demais, gente Segunda live do Cláudio Oliveira Chegando mais aí, Zé João Deixa eu ver aqui Beleza Quero mandar um abraço ao nosso amigo Augusto Eletrônico, né? Né? Beleza Beleza Manda um abraço aí Toda a minha galera aí, ó Tá curtindo o nosso som O nosso amigo Augusto Eletrônico Trabalha com Everton Fato Gundo Parceiro nosso Badec Produções Vem, chique, chique Eita do nada Toda a minha galera massa aí Que tá curtindo o nosso som Beleza? Mais uma vez Manda um abraço Dona Isa Professor Bizu Chegou o pessoal nosso aí Vem aqui Faz favor aqui Bizu Bizu Beleza Vamos nessa Manda um pouquinho Tomar aí nosso amigo Gerson Pra fazer uma participação com a gente Milton Marques Ô, Gil Entra em contato com Milton Marques Viu, meu rei Beleza Nosso amigo Gerson Do Seclado Nosso amigo Né Os convidados aqui Ó, nosso amigo Black Jackson Né Leonardo também Daqui a pouco Que tá por aqui Né Jazz Jazz também vai fazer uma participação Junto e misturado com a gente aqui Beleza Chimilão Vamos mandar o que, Chibinha? Hoje é aqui, Chibinha Hoje é especial Vou tomar um aqui, viu Dona Isa Qual é a música de Dona Isa? Qual é a música de Dona Isa? Vamos fazer uma música de Dona Isa Beleza Vamos fazer folha seca pra Dona Isa? Vamos lá, Chibinha Vai lá, Jantos Vai lá, Jantos Vamos fazer a sequência de Dermado Batista Grande Chibinha do Seclado Esse meu parceiro aqui Dez Bora, Jantos Vamos fazer a sequência de Dermado Batista Vamos fazer aqui A sequência Pra Dona Isa Jantos Jantos Pela Isa Fazia o diabo negro Quando ela chegou Lá tinha no rosto da mar E o sol queimou Lá tinha no rosto da mar Quando ela cantava O mesmo corpo mais tarde Agora vem Vergonhinha Aquele abraço que eu vi Assim, ó Mesmo se me conhecesse Ela me encontrou Seu passado de aventura Olha o lugar passou E eu sem nenhum preconceito Com amor Lhe aceitei Um mês um pouco mais tarde Com ela me casei Um dia sem motivo Ela me falou Vou embora dessa casa E do seu amor Pra dizer mesmo a verdade Eu nunca te amei O seu pão e sua casa O que eu fiquei Era uma tarde tão triste Quando ela partiu Trazinha no rosto da mar Quando ela sonhou Era como folha seca E vai onde o vento quer Fica nem quando dizia Eu a mulher Mas um dia sem motivo Ela me falou Vou embora dessa casa E do seu amor Pra dizer mesmo a verdade Eu nunca te amei Do seu pão e sua casa Porque eu fiquei O que eu fiquei Vamos embora Contar com meus amigos E pra você fazer serenatas A sua drogada vazia O sereno Eu vi ó molhado Eu cantava em sua janela Eu era o seu namorado A lua desliga do céu Eu cantando você acordava Com os olhos cheios de amor Abria a janela Abria a janela e me beijava Depois de te dar uma flor Quase chorando Eu ia embora Ah, se voltasse esse tempo De poesia Sem dor de outrora E o tempo passou Com as nuvens Sombradas pela tempestade Onde está a minha alegria E já não tenho mais felicidade Vou cantar outra vez pra você E joga fora essa dor que me mata Eu vou chamar meu melhor amigo Alô, Jair E pra nós dois fazer serenata Alô, família Um abraço Alô, minha mãe Dona Pretinha Seu filho de ela Ah, toma chão Vou tomar um aqui, viu, Jair Vou tomar um aqui Vamos nessa Vamos lá, Jair Alto, peço, vici Aquele abraço, meu querido Assim, ó Se eu devo todas É porque tenho dinheiro Sou um papudinho E não é da conta De ninguém Oh, garçom Trai mais um copo Pra que o meu companheiro Oh, garçom Trai mais uma cerveja Que eu vou beber O dia inteiro Se eu caio aqui no seu bar Por favor Me deixe no chão Sou um profissional Papudinho De cadena de amor Oh, garçom Pelo lado, viu, pai Eu bebo todas É porque tenho dinheiro sem ter Oh, garçom Sou um profissional Papudinho De cadeira na mão Oh, garçom Trai mais uma cerveja Que eu já for Essa paixão Alô, garçom Alô, garçom Produções Alô, galera de Chique, Chique, Bahia Aquele abraço, viu Essa galera massa Eita, paixão França, paixão Ui Ui Ui, bebê Grande Gerson Vou botar um pé Uma Amém, Maria Hoje pode chorar, Brasil Pode chorar, hoje Pode chorar, hoje Alô, visão Resilução Uma recepção Coração partido Um lágrima que cai Mas do que não sai Passar um ferido Você quer sumir De um monte de dor De todo o perdido E na terra do amor Tudo perde a cor Até o sol perde o brilho Vou sumir Vou sumir daqui Não quero mais voltar Tá doendo muito Não quero mais amar Vou sumir daqui Ou mesmo sem rum Sem direção Não importa mais Vou sumir daqui Ui, bebê Essa é a França e a paixão Puxa, pai Alô, Lamar Daqui a pouco o Lenora Fazendo uma participação Com a gente Puxa, bebê Desilução Uma recepção Coração partido Um lágrima que cai Uma dor que não sai Passar um ferido Você quer sumir De um monte de dor De todo o perdido E nada tem valor Tudo perde a cor Até o sol perde o brilho Vem comigo Vou sumir daqui Não quero mais voltar Tá doendo muito Não quero mais amar Vou sumir daqui Vou mesmo sem rum Com sem direção Nada importa mais Vou sumir daqui Vem comigo, senhor Vou sumir daqui Não quero mais voltar Tá doendo muito Vou sumir daqui Vou mesmo sem rum Como sem direção Nada importa mais Vou sumir daqui Eu vou sumir daqui Eu tive um amor Amor tão bonito E aí? Daqueles que matam Com sabor e saudade E aí? Meu ex-amor São coisas que a gente não esquece Mas você não merece Tanta dor Foi bonito Foi bonito demais Mas eu estou sozinho Foi rico de amor E aí? Eu estou dançando Eu tive um amor Amor tão bonito Daqueles que matando Daqueles que matam Com sabor Foi bonito Foi bonito demais Foi bonito demais Mas eu estou Foi rico de amor E hoje? E hoje? E hoje estou dançando É Donaíza Alô, donaíza Pelo abraço, viu? Alô, Cleitinho Alô, meu primo Ao te ver pela primeira vez Eu teimo todo Uma coisa tão bonita Como eu vou descer Ei, olá, nego De menino Vai mais chora, vai Te ver, deixa eu lá Alô, te vi, aquele Brasil, aqui Alô, Gil, Belém, olha E agora não tô podendo nem Pensando em você Uma coisa tomou conta Do meu coração E esse ouro ardeiro Te encerra Te ver a sede não É só paixão Princesa, a deusa da minha alegria Poesia da minha Vai comigo, velho Dos seus olhos quero te ver Dona Isa Princesa, a deusa da minha tempura A alegria da minha Lá, menino Pra poder o povo te ver Boa, Jato! Avoncha aí Avoncha aí Puxa, puxa, vai, vai Cansei de ficar sozinho Na lua não tem carinho E aí? Oh, oh, me leva pra casa O amor sempre foi contido E hoje que estou perdido Oh, oh, me leva pra casa Vem comigo! Tive que perder você Pra ter que estar pegado Cansei de ver o sol nascer De ter você no ar Hoje eu sei Que nem é que ninguém Vem o tempo De ver você De ver o amor Oh, 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 oh De novo, de novo Hoje eu sei Hoje eu sei Que eu sei Que eu sei Sempre há Eu sou errada Meu amor Eu sei Oh, oh, oh E leva pra casa Leva pra casa Puxa, puxa, Gerson Alô, Léo Bahia Um abraço Meu parceiro Não é Bahia Vai Brasília Valeu, morrer Ai, vamos lá Eu sei Que fica sozinho A lua não tem carinho Oh, oh E leva pra casa Meu amigo O amor sempre foi perdido Mas hoje que estou perdido Vem comigo Oh, oh Me leva pra casa Gerson Tive que perder você Até que estava errado Cansei de ver o sol nascer E ter você Do lado E aí E aí Hoje eu sei Hoje eu sei Que deve Me dá E me dá Eu sou errada Eu vou Você Oh, oh, oh De novo, de novo De novo Hoje eu sei Hoje eu sei Que eu sei Que eu sei Que eu tanto precisava Meu amor É você Oh, oh, oh Gerson Me leva pra casa Vem comigo Me leva pra casa Me leva pra casa Me leva pra casa Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Tira o túdio de novo Olhos brilhando Queimando de tanto desejo Eu quero sempre mais Como eu quero mais Eu quero tudo de novo Olhos nos olhos Queimando de tanto desejo Alô, Clexinho Alô, Clexinho A vida sempre em paz Ai, como eu quero mais Ai, como eu quero mais Você A roupa que eu quero vestir Essa noite é você Pra descobrir as estrelas Dos nossos prazer Como se o tempo e a vida Ficassem parados Pra nós Vem com a viagem Vem com a viagem De baixo Dos nossos lençóis A roupa que eu quero vestir Essa noite é você Pra descobrir Pra descobrir as estrelas Do nosso prazer Como se o tempo e a vida Me pôs separante Pra nós Andar de arte Do nosso Vem com as soluções Poxa, bebê Uma viagem De baixo Do nosso lençóis E aí, seja assustado Arraixem, bebê Hoje é só lá No Rio de Janeiro Tchau, tchau E aí, galera Mas E aí, Gerson do Ceglado Esse é pra cara Ui, bebê Segura o baixinho 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 Alô, Clejinho! Lá em São Paulo, meu rei! Minha galera amazendo! Futebol é resenha! Vamos fazer isso aqui! Fernandinho, hoje pode tudo, né? Eu posso chorar? Posso chorar hoje? Posso? Manda não, bebê! A ponta do meu gato escancaral Sentado no danzinho da esquina Um som arregaçado no seteiro Me deixando frio Me limpiei, ó! E ela nem é assim pra mim E eu aqui pra ela Se chama que eu vou E ela nem é assim Tá por me lixando Seu corrente, amor Vem comigo, vem comigo! Coração enxacado É medo, lendo, Lágrima de alvo Chifre lá em cima, alto e cima e baixo Pense no sujeito que está judicado Alô, meu compadre barzinho! Coração enxacado Caralho, chorando, lágrima de alvo Vem lá em cima, alto e cima e baixo Pense no sujeito que está judicado Puxe! Puxe! Puxe, puxe, puxe! Puxe! Oh, . . . . Fina esquina, com som arregaçado no sessão E eu beijando um litro de pinga E ela nem me arrem pra mim E eu aqui pra ela, só chama que eu vou E ela nem me arrem, tô um pouco me lixando o seu boquê Alô, Gerson! Coração enxacado, bebendo, chorando, lágrima de alto Chifre lá em cima, alto e cima em baixo Pense no sujeito, está judiado Coração enxacado, bebendo, chorando, lágrima de alto Chifre lá em cima, alto e cima em baixo Pense no sujeito, está judiado De novo, de novo, de novo! Coração enxacado, bebendo, chorando, lágrima de alto Chifre lá em cima, alto e cima em baixo Pense no sujeito, está judiado Coração enxacado Uma onda, uma onda, uma onda É improvisado aqui, porra! É especial a live A gente pode errar, Belandinho? Pode errar hoje? Pode errar? Pode não? Oi? Não pode não? Vai chorar, pode! Vem, aciona Não pode chorar, não pode? É mesmo? Oxe! É o que, amor? Achei que podia Pode mandar alô para o barracão da Dila? Pode? Então quero mandar um abraçom, amigo Dila para o lado do sul? Então segura, então segura, gente Não pode errar, não Ei, Gerson! Esse, esse sabe tudo, viu, velho? Vamos puxar, meu filho, vamos puxar Tchim, tchim, tchim Tchim, tchim, tchim Ela tem um jeito de me olhar Sopra o vento, soca o vento Seu cabelo esconde o seu olhar Sopra o vento Eu me lembro da primeira vez Ela vai voltar Minha contra o vento Na beira do mar Ela vive só de aloiolar Sopra o vento, soca o vento Tudo o que eu quero Estar no ar Sopra o vento Ela jura que o dia cê Que ela vai voltar Assim contra o vento Sopra o vento Sopra o vento Sopra o vento Em meia-noite no meu quarto Tchim, tchim, tchim E no ultimado pra nós dois Tchim, 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 tchim Tchim, 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 tchim Só da você Sopra o vento Tchim, 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 tchim Tchim, 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 tchim Tchim, 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 tchim Alô Fadec Produções Alô Fadec Produções Alô Chicxique Hoje pode chorar? E aí? E aí? Minha amiga senhorita Eu nunca pude me dizer Você jamais me perguntou De onde vem ou pra onde vou De onde vem, não importa, pois já passou O que importa é saber de pra onde vou Minha amiga senhorita O que eu tenho é quase nada Mas tem um sol como amigo Traz o que é seu e vem morar por mim Tenho uma palhosa no canto da cega Será nosso abrigo Traz o que é seu e vem correndo Aqui é pequeno, mas tá pra nós dois E se for preciso a gente aumenta depois Tem um violão que é pra as noites de lua Tem uma baranda que é minha que é sua Vem morar comigo, pega senhorita Vem morar comigo, você pega senhorita Vem morar comigo, eu tô ouvindo Vem morar comigo, você pega senhorita Vem morar comigo, você pega senhorita Vem morar comigo, eu tô ouvindo Vem morar comigo, eu tô ouvindo Comigo 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 Caí no jogo, sedução Fiquei te devendo, explica Tive tudo em minhas mãos, mas caí Me pedi do seu perdão, não tem bem Arrependido, agora choro Lágrimas caindo, veja que eu me imploro Tive tudo em minhas mãos, mas parei Me pedi do seu perdão, não tem bem Arrependido, agora choro Lágrimas caindo, veja que eu me imploro Eu sinto sua falta com certeza Botei cartaz na mesa Revelando o meu gostar É um puro sentimento, amor Vivo como um sonhador A te esperar Tive tudo em minhas mãos, mas parei Me pedi do seu perdão, não tem bem Arrependido, agora choro Lágrimas caindo, veja que eu me imploro Tive tudo em minhas mãos, mas parei Me pedi do seu perdão, não tem bem Arrependido, agora choro Lágrimas caindo, veja que eu me imploro A loucura Obrigado, Calde Oliveira Segura o baixinho Ainda tem nosso amigo Leonardo Também vai fazer a participação Correndo Leonardo, grande Leonardo Segura aí, viu Gerson Deixa eu mandar logo pra minha galera Marcia, que Gerson Beleza Deixa eu mandar aqui Os nossos patrocinadores Os nossos patrocinadores que estão patrocinando Essa nova maravilhosa, viu A galera que tem ali já Viu Espera aí, rapidinho, rapidinho É no outro saldo aqui Fernandinho Fernando e Fernando Tecla Beleza Olha quem tá com a gente aí O Bar do Kleber, viu Bar do Kleber aí na Santa Clara Onde é, Fernando? É aqui ou aqui? Aqui? Beleza Olha quem quer mandar um abraço A minha galera lá no Bar do Kleber Lá na Santa Clara Valeu, Klebão Restaurante Bar e Restaurante Beira da Estrada Buritirama Bar Nosso amigo Boteco do Neto Lá no Buritirama Barra Pro Essa internet maravilhosa Velocidade superior, viu Beleza Quero mandar um abraço também A JC Bateria Ao nosso amigo Jean Pizzaria Lanchonete Do Jean Foto Goldo Alô Alô Everton Quero mandar um abraço Meu amigo Jotinha Professor Bizu Nosso amigo Rafinha Divulgação Vamos com da habilidade Romeu Júnior Alô Romeu Quero abraço Viu, Romeu Júnior Quero abraço Essa galera massa aí Tem mais aqui Deixa eu ver aqui Eita galera boa Viu Deixa eu ver Deixa eu ver Quem é mais aqui Tem mais aqui Tem mais aqui Alô Gil Melândia Um abraço Nosso amigo Gil Melândia Valeu Valeu Quero mandar um abraço Saber aqui Autopeças Autopeças Unice Alô Manelinho Um abraço Manelinho Variedade em peças Acessórios Acessórios para pesca Irrigação Bicicleta E muito mais Viu Fala com o nosso amigo Manelinho Autopeça Unice Terezinha Material de construção Lá em Chique Chique Um abraço Essa galera massa Viu Rua 17 Lá no BNH Velho Viu Chique Chique Terezinha Material de construção Essa galera massa Junto e misturado Alô Marquinho Um abraço Marquinho Manda um abraço A nossa amiga Luciana A esposa Nossa amiga Marquinho Deixa eu ver Quem é mais Marcelia Valeu Marcelia Quero mandar um abraço Marcelia Pelo nosso amigo Marzinho Lá no Sototônio Essa galera massa Muito obrigado Pelo carinho Quero mandar um abraço Um amigo Júnior Raquel Minha irmã A galera lá em Brasília Alô Carlos Um abraço Carlos Valeu meu irmão Tamo junto aí Com uma música De Amado Batista Daqui a pouquinho Tem uma música De Amado Batista A galera massa A nossa amiga Carl Sucesso Valeu meu rei Deixa eu ver Quem é mais Deixa eu ver Quem é mais Beleza Estou vendo aqui Em Goiânia Meu tudo Valeu meu irmão Meu amigo Manda um alô aí Alô Alô Irelsa Aquele abraço Irelsa Aquele abraço meu rei Alô Gil Belândia Alô Gil Um abraçadinho Alô Vandinha Manda um abraço aí meu amigo A nossa amiga Gil Valeu Ivone Alô Ivoneide Alô Ivoneide Valeu Valeu Vai mandando Vai mandando Vai mandando Vai mandando Vai mandando Oi Gertão Pra quem tá comendo água Viu bebê Deus como eu quero essa mulher Pra mim Pra mim Pra mim Alô Maldeca Deus como eu quero essa mulher Pra mim Com ela vou até o fim Essa nordestina sabe conquistar Me apaixonei só em te olhar Quando quero algo eu vou além Não me interessa a ninguém Só ela me faz Eu quero estar contigo Seja como for Se queres ficar no nordeste Serei no seu caba da peste Mas se queres viajar Eu não vou deixar Ah, meu amor E aí? Não quero estar contigo Seja como for Oi bebê Se queres ficar no nordeste Serei o seu caba da peste Por você eu faço tudo Só pra te amar Vou te procurar aonde vou Onde vou Gata de vez com esse amor No fim do arco-íris vai estar Toda paz o nosso amor Vou te procurar aonde vou Onde vou acabar Vem com esse amor No fim do arco-íris vai estar Toda paz o nosso amor Quando a vi Logo ali Tão perto Tão ao meu alcance Tão distante Tão real Tão bom perfume Sei lá Me vestir Tudo naquele olhar Quantas palavras No breve sussurra Paixão assim Não acontece todo dia Cheia de charme O desejo enorme E se aventurar Cheia de charme O desejo enorme De revolucionar O desejo enorme O desejo enorme Certo? Vai tomar nenhuma, Gatos Vai tomar nenhuma Ô, Bisu Ô, Bisu Traz uma pra Gatos Alô, Bisu Dona Isa, cadê Bisu? Ei, Bisu Bisu Traz uma pra Gatos, moça Maria, você é doido Deixa eu mandar um alô pra essa galera massa aqui, ó Você é doido que tá me cobrando aqui agora Agora, 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 agora Peraí, peraí, Gatos Vai, querendo mandar um abraço aqui, ó Manda um alô pra dona Marinha Dona Maria da Paz Nenê Alô, Ediclei A toda minha galera lá na Santa Lá na Santa Maria, viu, meu rei O povo tão dançando aí, ó Lá na Santa Maria, beleza? Alô, dona boneca Alô, Nenê Alô, Ediclei Beleza Lá na 312 Sul, viu Santa Maria Alô, Nenê Gajardel Alô, Nego Que ela abraça, meu nego Ah, você vem pra Bajardos aí Daquela lá, viu Pra começar a contar Você me fala, viu Que o cara lá vai pagar Alô, Cleitinho Comecei a pedir aqui, viu Espera Olha, dona Isa Olha, dona Isa Já pediram o nome da conta Calma aí, espera aí Espera, Cleitinho Espera, Cleitinho Daqui a pouquinho Um abraço, meu primo Cleitinho Alô, Baiano Beleza Um abraço Essa galera massa aqui, ó Beleza Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui A galera não manda áudio Manda escrito, viu Manda escrito Manda escrito Manda escrito Manda um salvo aí A galera de Santo André Alô, Duca Beleza A galera tá tomando uma Manda escrito Não manda áudio, tá Olha, quero parabenizar Ao meu amigo Arthur Arthur Silva Arthurzinho Pela passar seu aniversário Também Na mesma dada Que coincidência, né Na mesma dada Tá bom Ai, quer não mandar um abraço Também Que o nosso chuveiro Aqui, meu Caraca, que muita coisa Fernandinho Hoje pode chorar? Pode chorar? Hoje É meu aniversário É meu aniversário Pode chorar hoje? Fernandinho Pode chorar hoje? Pode chorar? Pode chorar não? É meu aniversário hoje Hoje é um dia especial Beleza Olha, quero mandar um abraço A toda a minha galera massa No Instagram No Face No WhatsApp A galera massa aqui Que hoje Desde de manhã Mandando mensagem Pro Cláudio Oliveira Parabenizando o Cláudio Oliveira Beleza Quero mandar um abraço Com meu amigo Elson dos Teclados Cachoeira da Seresta Alô, Elson Dos Teclados Valeu, meu rei Deu uma força Cachoeira da Seresta Também deu uma força Tá bom? Meu amigo Filipão Moral Também lá em Buritina No Filipão Moral Beleza? Vamos lá Eu vou fazer uma música aqui Espera aí Eu vou fazer uma música Jadson vai fazer comigo? Olha Eu vou fazer uma música Vou relembrar um sucesso aqui Jadson vai fazer comigo No lugar de Simone Simone não pôde vir Veja Simão não pode vir Alô, Gil 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 do Papagaio Bisu Só tem gente boa aqui Viu, cara? Só tem gente boa Quero mandar um abraço A toda a minha galera Na massa do Barracão Da Adila Que tá Curtindo A live do Cláudio Oliveira Hoje A data especial Alô, Júlia Alô, Sofia Sua família é maravilhosa, viu? Sofia, papai te ama, tá, meu amor? Tô chegando Mais ou menos assim, ó Esse branco se abaixou Eu não posso viver Sente a dor Sente a dor Sem sentir O teu corpo colar De amor Quero trocar seu gosto Ter você só pra mim E não só uma noite Pra chorar sem ti Te dou a minha vida Te dou a minha vida Fazerá o que quiser Mas não faz mais sofrer Quem te amar Quero trocar seu corpo Ter você só pra mim E mais só uma noite Pra chorar sem ti E não me diz que esse sonho acabou Só me diz que sou tudo Que um dia sonhou Quero seu amor Te dou a minha vida E você tá de infância E o coração que necessita Esse seu amor Esse teu poder E me leva para isso Um sonho lindo com você Eu não posso viver Sente a dor Sem sentir O teu corpo colar De amor Quero trocar seu gosto Ter você só pra mim E mais só uma noite E não só uma noite Pra chorar sem ti Te dou a minha vida Fazerá o que quiser Mas não faz mais sofrer Quem te ama Quero trocar seu corpo Ter você só pra mim E mais só uma noite A chorar sem ti E não me diz que esse sonho acabou E não me diz que esse sonho acabou Só me diz que sou tudo E um dia sonhou Quero seu amor Te dou a minha vida Te dou a minha vida E você tá de infância E o coração que necessita Esse seu amor E esse teu poder Que me leva um paraíso, um sonho lindo com você Eu quero seu amor, te dou minha filha E você pega em mães e em mães, e coração que necessita Esse seu amor, esse teu poder Que me leva um paraíso, um sonho lindo com você E você pega em mães, e coração que necessita Vamos embora! Vou tomar uma doada no Vino Vivo! Eu recebi o seu e-mail, dizendo que não vai voltar Te esperei o mês inteiro, e joga tudo pelo ar Quero saber por que motivo quer me abandonar Será que existe alguém aí tomando o meu lugar? Acaba com essas dúvidas E eu que acreditei na força desse nosso amor Agora vem com essa diz que tudo acabou Me tira dessa angústia A minha vida foi sempre ficar do seu lado Não vai dar pra viver sem teu calor No frio da solidão No frio da solidão eu vou morrer congelado Alô... Alô Maroto! Alô Maroto! E se vai, se abaixou Alô, Bateco, Bras do Sul 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 Quero mandar um abraço aí também Toda a minha galera Marce do Cruzeiro, viu Que está assistindo aí a live Beleza Meu amigo Jorge Alô, Jorge Um abraço, meu filho Alô, Jorge Alô, Jorge Alô, Jorge Alô, Jorge Alô, Jorge Alô, Jorge Demais, Marinha Alô, Vânia Vamos conseguir Rapaz, deixa eu atender Carlos Deixa eu atender Carlos Alô, Carlos Felicidade, meu irmão Valeu, Carlão Um abraço, meu rei Meu amigo Carlos aí do Futebol e Resenha Em volta do nosso amigo Geovane Valeu, Carlos Valando de Clem Vocês manda escrito Manda escrito Não manda áudio, pai Mas não, Fernandinho Manda escrito Pode chorar hoje Puxa, puxa, puxa Alô, Badega, como eu sou Alô, Chiquichu Alô, Chiquichu Alô, Chiquichu Alô, Donaís Quero conhecer Segredo e paixão Quero dividir o meu coração Nos caminhos da emoção Sei Onde ela vai Eu também quero Não quero mais de nada Sem ela me ouvir Alô, Chiquichu Alô, Chiquichu Alô, Chiquichu Alô, Chiquichu Com você Eu faço tudo Donaísa Menina morena Eu te amo Demais E uma mix Agora vem assim Um abraço Quero conhecer o segredo e paixão Alô, meu parceiro Alô, Chiquichu Alô, Chiquichu Alô, Chiquichu Quero dividir o meu coração Nos caminhos da emoção Alô, Chiquichu Alô, Chiquichu Saudade Quero dividir o meu coração Você é meu, viu? Quando eu dividir o meu coração Agora vem assim, ó Sou capaz de conseguir Agora vem Quero conquistar No lugar A sua vida Mas Jesus Buscar as emoções E chamar de querida Por você Por você Eu faço tudo Donaísa Menina morena Eu te amo Demais Tem mais E aí O que você quer dizer? Amor e não te amo de magas Beleza, deixa eu mandar um abraço agora Os patrocinadores, né Fernandinho Beleza Grande Um timbinho dos teclados Meu filho, tu é doido Deixa eu mandar um abraço aqui Toda a galera massa aqui Dona boneca Beleza, deixa eu mandar um abraço a dona boneca Alô Ed Clay Na Santa Maria Cleitinho, Cleitinho Cleitinho quer ouvir o qual, Cleitinho É, caralho, toca a música de novo Cleitinho, eu vou tocar de novo Vou tocar de novo Já tu não sabe, né? Você não sabe, né? Valeu, Cleitinho Vou mandar de novo, Cleitinho Aquela lá, né? De coração pedido Alô Edson Há pouco, viu pai? Toda a galera aqui Manda um alô aí pra meu amigo Jorge Jonas Elias Alô Rai Alô Geis Quero mandar um abraço a toda a galera Massa do Estado Eita galera Massa aí, meu rei Alô Baiano Um abraço, Baiano Alô Edson Quero mandar um abraço Quero mandar um abraço Meu sobrinho Alô Manoel Quero abraço, viu? Alô Janaína Quero abraço, viu? Vamos nessa Vamos nessa Vamos nessa Alô Cleitinho E esse preço é o pecho A senhora Alô Manoel Tô de coração ferido Já não sei mais quem sou ele Se o amor faz tanta falta A saudade me bateu Com o lixo tô jogado Olha só como eu sumei E o sorriso, pãe, pó Procura tem tanto é Comprar o teu Olha pra mim E aí? Vem ver de perto Da minha vida Vem me ajudar Cicatrizando e ver Essa ferida Olha pra mim Olha pra mim Vem ver de perto Da minha vida Puxa, puxa Alô Cleitinho Alô Edson Quero abraço, meu filho Colô, meu espinho Sei Vocês que mandam, viu, pai Vocês que mandam, viu Tô de coração ferido Olha só o negu O amor faz tanta falta A saudade me bateu Como o lixo tô jogado Olha só no meu sossego Meu sorriso, meu sorriso, pai, bom Pra vida doente Encontrar o seu Vem com mim Vem com mim Volta pra mim Para Jesus Vem ver de perto Da minha vida Alô, Belaginho Eu já não sei Cicatrizando e ver Cicatrizando e ver Essa ferida Volta pra mim E me lembra de novo Essa Alô, Belaginho Isso é meu, meu rei Isso é meu Puxa, puxa, puxa Arrocha aí Arrocha aí, meu rei Toca que é sucesso Todo coração ferido Já não sei Voltou, foi E o amor faz tanta falta A saudade Legiu Voltou, foi Olha só no rosto meu Meu sorriso, meu amor Pra ter tanto Encontrar o seu Vem comigo, vem comigo Volta pra mim Vindo de perto Da minha vida Voltou, foi Vem me ajudar Cicatrizando e ver Eu pedi P-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p Są Cladinho, meu rinho E aí, gostou, meu primo? Gostou? Você que manda, você que manda Gostou, não? Não gostou, não? Aí, viu uma mix Esse é o Fernandinho Esse é o cara que está filmando tudo lá Beleza Esse aqui é o Esse aqui é o Chibinha do Ceglado Chibinha do Ceglado Chibinha Beleza? Um abraço, meu primo Um abraço, viu? Tamo junto, tamo junto Eita, danada Quero mandar um abraço Deixa eu ver aqui Manda escrito, pô Manda escrito, manda escrito Caralho Quero mandar um alô Para a galera da massa do futebol e resenha Beleza Alô, Carlos Alô, Carlos Manda escrito, filho Manda escrito Beleza? Manda para o escrito aí, tá bom? Beleza, beleza, beleza Quero mandar um abraço, meu amigo Filipão Moral Filipão Moral Tá com a gente aí Filipão Moral Olha, daqui a pouquinho Tem Tauã Então, vamos fazer as duas com a gente Daqui a pouquinho Ah, você vai tocar? Você vai tocar? Ah, beleza, beleza Tô deixando Vai, Chibinha Deixa Chibinha Chibinha Desse vai tocar Alô, Badac Produção Eita Amém, Maria Dona Isa Um abraço, Dona Isa Dona Isa, cadê um? Vem cá, Dona Isa Faz favor Aqui comigo ninguém pode, viu? Viu, Bizu? Aqui ninguém pode Dona Isa Quero mandar um abraço A minha migalana Tá lá nos olhos d'água Assistindo Né, Leonardo? Daqui a pouco o Leonardo Fazer a participação Pronto, pronto Moraginho Segura, segura, segura Fernandinho Fernandinho Cadê o Fernandinho? Cadê o cara? Cadê o Hoje pode chorar Hoje pode chorar Hoje pode chorar Ô, Dila Dila Eu posso chorar hoje Alô, galera do Bar do Kleber Alô, galera do Bar do Kleber Segura, segura, segura Segura Tá um ano com a gente aqui Tá um ano com a gente Tá um ano com a gente Esse é moral Beleza Alô, Cristina Quero mandar um abraço A minha irmã Cristina A galera da família Olivina Leila Um abraço A minha irmã Toda a minha família Não voltou não Mas quem não voltou Cletinho Um abraço Cletinho E Edson Valeu, valeu, valeu Alô, Carlos Um abraço, Carlos Quero mandar um abraço Quero mandar um abraço Meu amigo Baiano Baiano São Paulinho também Baiano Baiano Futebol, resenha E a galera massa Quero mandar um abraço Alô, Alô, Edson Edson Um abraço, Edson Edson, cadê? Cadê Manoel, moço? Meu sobrinho Manoel Lá em Brasília Alô, Janaína Alô, Ídolo Alô, Alô, Jozinho Meu sobrinho, Jozinho Quero mandar um abraço Lá no bar do carro Lá no bar do pedão Também Beleza Alô, João Joãozinho, meu irmão Bora, 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 bora Puxa, puxa Você é uma potente madrugada Nessa vez na boca a gente fez A vida sem você não vale nada Para o coração, menino Quando eu atraso Mara, sou uma toque boa franco Pego o telefone pra ligar Namora, juro que eu te amo tanto Coração, deixa de te amar Embora Eu não sei Amor, eu não sei Só sei que agora Vem de quatro paredes E tô sozinho outra vez Por que foi agora Eu não sei Amor, eu não sei Só sei que agora Vem de quatro paredes E tô sozinho Alô, cuna Que no abraço meu ver Puxa, pum Alô, Rolinha Alô, Maruco Alô, Maradão Produções Alô, Chico e Chico Hoje eu vou ter de madrugada Desta nova boca a gente fez Amor, eu não sei 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 Viu, Amis? Só sei que agora Só sei que agora Vem de quatro paredes E tô sozinho Outra vez Vamos, vamos, vamos Oh, paixão Puxa, beleza Vamos nessa Vamos nessa Vamos nessa E aí Mais sucesso Mais sucesso Mais sucesso E tudo acabou Já cheguei a dar Aquele sonho de criança morreu Aquele cinema Acabou Aquele sonho E você deu Vem bem Alô, Anaísa Alô, Bezu Aquele abraço, minha querida Puxa, puxa, puxa Pra se abaixar Puxa, puxa, puxa Seguir Esquece o passar Olha do meu lado Eu não vou desistir Te fazer feliz Te fazer feliz Esconte o amor Exista de brilho Se tudo acabou Já cheguei a dar Aquele sonho de criança Aquele sonho de criança morreu Essa família maravilhosa Tecnologia Tecnologia Agrônica Procure Aquele sonho de criança Aquele sonho de criança morreu 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 Eita Aquele sonho de criança morreu Alô, Bezu Alô, Bezu Alô, Bezu Alô, Chiqui, Chiqui, Bahi Pode sonar, pode sonar Pode sonar Pra nem dizer que isso é o fim Se você sabe que não acabou Vê se alguma outra desculpa Porque essa não tô louco Fica dizendo por aí Que está de novo amor Mas a realidade é outra Em seu pensamento estou Alô, Everton Vem comigo Se entrega Fingir Everton, Foto, Foto Estadão de G.A. Este é moral Alô, Rolinha 4 E se entrega Se gira Só pra mostrar que ele te dá á prazer Me ouça Escuta Que você ama Já loda eu pra você Se entrega Se gira Só pra mostrar que ele te dá prazer Me ouça Escuta Eu pedi Que que é isso? Branco se apaixonou Beleza, beleza, beleza Quero mandar um abraço a toda a minha galera Que tá assistindo uma live do Claudio Oliveira Essa data especial Hoje é o meu aniversário Pode chorar, gente? Pode chorar hoje? Pode chorar? Claudio, é seu aniversário hoje mesmo? É, pô Feliz aniversário, meu compadre Muitos anos de vida, você merece Eita, pai Ô, 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 Fernandinho Fernandinho, pode falar aqui quantos anos eu tô fazendo? Não, não pode não, né? Pronto Quem manda você, meu parceiro? Quem manda você? Beleza, gente, hoje é uma data especial Eu queria chorar hoje Posso chorar não, Fernandinho? Hoje não pode chorar? Badeco Produções, você tá aí? Badeco Produções, cadê Badeco Produções? Badeco Hã? Foi pra onde, Badeco? Tá dando a volta aí? Meu Deus Gilmelanda, Badeco Produções, tá onde, meu? Quero mandar um abraço também pra galera que vem de Chique Chique Bahia, viu? Coloca a galera massa aí, beleza? Deixa eu mandar um alô aqui pra galera aqui Quem? Quem? Acústico Eletrônica Acústico Augusto Eletrônico Da Da rua Campo Campo do Vasco Barra Sussão Vou mandar um abraço pra galera massa aí, beleza? Com o nosso amigo Augusto, né? Pronto Hã? Quem? João Paulo Um abraço, João Paulo, também, João Paulo Beleza? Toda essa galera massa aí, viu? Caramba, cara Tocar uma música de gesto? Deixa eu mandar aqui Nesse lado, nesse lado Deixa eu mandar aqui um alô pra galera massa aqui também, ó Beleza? Eita Daqui a pouco tem Meu amigo Leonardo também Vai fazer a participação com a gente Minha irmã tá aqui comigo Manda Deixa eu ver aqui Manda um alô pra Cristina Manda um alô pra mim, não É Tô pô Vai, quero mandar um abraço Quero mandar um alô pra Quero mandar um alô pra minha irmã Leila Cristina Alô Rodrigo, meu cunhado Quero mandar um abraço também O meu irmão Micinho Manda mensagem, tá? Manda mensagem, não manda áudio Beleza? Cláudio Oliveira Manda um abraço aí Minha amiga Sogueiro Everton Beleza? Alô, Sogueiro Alô, Everton Lá em São Paulo Essa galera massa Um abraço aí Pra família Gonçalo Um abraço pra família Gonçalo Valeu? Essa galera massa aí Olha, quero mandar um abraço Toda a minha galera massa lá no bar do Kleber, viu? Lá na Santa Clara, viu, Chibinha? Alô, Klepão Lá no bar do Kleber Nininha Quero mandar um abraço também Nosso amigo Mazinho Mazinho lá de São Doutor E Mazinho hoje quer Que Mazinho hoje é o quê? É Não 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 Cê é doida? Acabou nada? Tem que mandar alô, né? Chama o alô dos patrocínios então, né, Fernandinho? Esses caras aqui estão sempre ajudando Não Ou você é errado? Acaba nada Acaba não Acabou não, Fernanda Acaba não É pouco, mas não acaba Red Clay, meu rei Um abraço, Red Clay Pisadinha, hein? O espinhaço do velho daqui a pouquinho Daqui a pouquinho o espinhaço do velho Minha amiga do Clay Lá em Brasília Eita, de nada Quero mandar um abraço A toda a galera Mais do Barracão da Dila, viu? Eita, Dila Alô, Sofia Manda um abraço A Sofia Minha filha Para a Júlia Estou chegando Léo Bahia Está com a gente Léo Bahia Manda um alô, hein? Manda um alô Aqui Águas lindas Alô, Pablo Valeu, Pablo Dona Graça Alô, Léo Bahia Um abraço, meu rei O nosso amigo Pablo Dona Graça Marcando presença Parabéns, Cláudio Oliveira Deus te abençoe sempre Continua sempre Essa pessoa maravilhosa Muitos anos de vida Feliz Eita Alô, meu cunhado Um abraço, viu? Beleza Deixa eu ver quem é mais aqui Nossa amiga Gi Valeu, Gi Felicidade pra você Deixa eu ver quem é mais aqui Meu amigo Gil Meu amigo Gil Melândia Gil do Papagaio Valeu, Raquel Minha irmã Felicidade, viu? Pronto Ai, viu, mamis Deixa eu ver quem é mais aqui Deixa eu ver quem é mais Alô, Bisu Chegando com força aí total Força aí total Força aí total Meu velho Valeu, Bisu Professor Bisu Dona Isa Felicidade pra vocês aí, viu? Muito obrigado pelo carinho aí, viu? Beleza Deixa eu ver quem é mais aqui Deixa eu ver quem é mais A rapaz é que é alô demais, viu? Quero mandar abraça Toda a minha galera na massa Lá no bar do Kleber A galera que tá curtindo o nosso som Vamos nessa Rogério Puxa agora, vai Alô, Bisu Falta o gol Alô, Bisu Vamos aí A solidão tá meio pro sarca E os barás que eu conto Não dou conta de pagar E no escuro do meu quarto Ainda desclare Vem ver Sem você que não dá Vou pros meus Onde pra esquecer E volte Cada vez pensando mais Eu desci mais pensando mais Mais, mais É uma pra frente e dois pra trás Alô, Bisu Negra, volta pro seu nego Alô, meu bebo Alô, meu bebo Alô, meu bebo Alô, meu garoto Isso é, viu E sempre E se empurrando Do Alô, meu bebo 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 Vou pros meus andeus pra esquecer e volte Cada vez fechar no país Imagina e não sai do país Mas é um bar pra frente e dois pra trás E nega, volta pro seu nego Oi, então eu bebo Oi, então eu bebo Nega, volta pro seu nego Oi, então eu bebo Oi, então eu bebo Nega, volta pro seu nego Oi, então eu bebo Oi, então eu bebo Nega, volta pro seu nego Oi, então eu bebo Alô, Daniela Isa, meu amor Eita, pai Essa mulher é o homem demais Alô, Gil Curte mais sucesso, papai Alô, Natália Você sabe que eu te amo, meu amor Parece que você entrou em minha vida Dá um presente de Deus que veio para mim Alô, Gil Alô, Gil Alô, Gil Alô, Gil Alô, Gil Vem me amar, vem me amar Eu tô maluco pra te ter Tô com saudade de você e sem você E acontece que você entrou em minha vida Um presente de Deus que veio para mim Mas se tiver mais um além dessa vida Eu quero que você esteja bem perto de mim Eu sei que vou te amar em todas essas vidas Sei que te amo Eu quero estar ali Toda noite fria Eu quero que você esteja bem perto de mim Vem me amar, vem me amar Vamos que vamos, vai Vem me amar, vem me amar Eu tô maluco pra te ter Tô com saudade de você Sem você não quero mais ficar Vem me amar, vem me amar Ai, meu nome é isso Vem me amar, vem me amar Eu tô maluco pra te ter Tô com saudade de você e sem você Eu tô maluco pra te ter Tô com saudade de você e sem você Eu tô maluco pra te ter Tô com saudade de você e sem você Eu tô maluco pra te ter Eita, pai Claudinho Ei, brother Se vai enrolar ela até quando Tem sorte Ela não vê que só ela que tá andando Eu só te falo que tem gente aí sozinha Que daí é tudo pra ter isso tudo E você tem o que todo mundo quer Mas quer todo mundo Se você sempre tem e não quer ficar junto Alô, bisola, dona Isa Libera ela, cê tá roubando o tempo Cê tá ocupando espaço do amor da vida dela Libera ela, tá ocupando Eita, pai E do amor da vida dela Olha, libera ela Cê tá roubando o tempo Cê tá ocupando espaço do amor da vida dela Libera ela Alô, velho, anjinho, teclas, papai Alô, viu, mami Alô, bisu Ei, brother Ei, brother Se vai enrolar ela até quando Tem sorte Dela não vê que só ela que tá andando Eu só te falo que tem gente aí sozinha Que daria tudo pra ter isso tudo Eu só te digo que fala por favor Mas quer todo mundo Se você sempre tem e não quer ficar junto Libera ela Libera ela, cê tá roubando o tempo Cê tá ocupando espaço do amor da vida dela Libera a idila Ai, idila Ai, idila Oi, pai E do calor da vida dela Olha, libera ela Cê tá roubando o tempo Cê tá ocupando espaço do amor da vida dela Libera ela Cê tá roubando o tempo Alô, Cláudio Oliveira, meu garoto Eita, pai Vamos fazer a saideira, papai Valeu, Cláudio Oliveira Alô, calma Alô, calma Oi, papai Puta, menina Oi, papai Eita, vila Alô, filma, menina E olha ela E olha ela Via de papaizinho Esmoxando a fantéria Oi, olha ela Esmoxando a seleção Pensado, sabe, volta Pra curtir um paredão Oi, olha ela E olha ela Filha de papaizinho Esmoxando a favela E olha ela Filha de papaizinho Agora, Cláudio Oliveira E ela bate o bumbum no paredão Mas ela bate o bumbum no paredão E ela bate o bumbum no paredão Olha descendo, subindo Vai descendo até o chão E ela bate o bumbum E ela bate o bumbum no paredão E ela bate o bumbum no paredão E ela bate o bumbum E aí? E aí? Chuva, papai Chuva, papai Que que é isso, pai? E aí? Alô, rasga a folha E olha ela E olha ela E olha ela E ela bate o bumbum no paredão E aí? E aí? E aí? E ela bate o bumbum no paredão E aí? E aí? E aí? E aí? Vai Vai! Vai, Cláudio! Que que é isso, meu velho? Já vai? Já vai? Agora eu pego um beco, corre, vai! Alô, Dô, Laísa, alô, Pizu, meu garoto! Valeu, Calma! Salve, meu ei! Chama-se a sua Eu posso chorar? Rapaz Cadê Badeco Produções? Foi onde? Tá faltando Eita Deixa eu ver aqui Deixa eu mandar alô pra aquela aqui Peraí então Eita Meu amigo Robson aqui Deixa eu ver Quero mandar alô pra galera Vamos que vamos lá em São Paulo Alô Fernando Um abraço viu Cadê Robson? Deixa eu ver qual é a música de Robson aqui Ai danada Quero mandar alô pra galera Nossa amiga Malu Carlinho lá do Empório Eita danada Meu Deus do céu Eita danada viu Meu Deus Deixa eu ver aqui Qual é a música desse rapaz aqui Deixa eu ver aqui Deixa eu ver Deixa eu ver Val d'Oreveiro depois Se puder Cantar aí De novo Roberto Vila Roberto Vila Vamos lá Vamos lá Valô Jatinha Um abraço Jatinha Um abraço meu rei Vamos lá Vamos lá Vamos fazer mais sucesso Chimba do Ceglado Quero mandar um abraço A toda minha galera Massa que tá curtindo Cláudio Oliveira Quero mandar um abraço A toda minha galera Lá do Bar do Kleber Deixa eu ver aqui Deixa eu mandar aqui Um alô pra galera Aqui moço Dona Isa Beira de Estrada Dona Isa Beira de Estrada Gente boa Toda vida Romeu Júnior Bar do Kleber Esse cara maravilhoso Meu amigo Jotinha Alô Jotinha O Moral da Bahia Valeu Jotinha Professor Bizu Um abraço meu rei Ramos Contabilidade Só tem galera massa aí Valeu Grande Ramos Contabilidade Só galera massa aí Gletinho Um abraço Gletinho Beleza É isso aí Açougueiro meu rei Um abraço açougueiro Quero mandar um abraço No meu amigo açougueiro aí Meu amigo Everton Toda essa galera Mas viu Gletinho Agradeço a todos vocês aí Tá bom Vamos lá Vamos lá Beleza Quero mandar um abraço Meu amigo nego Viu Júlia Júlia minha querida Quero mandar um abraço A minha filha Sofia Aeta Tá galera assistindo lá Eita danada Cadê Jorginho Vem Quero mandar um abraço A galera do Piauí Alô Natal Um abraço meu rei Alô de Cleio Um abraço é de Cleio Um abraço Dona Boneca Um abraço Valeu Gletinho Um abraço Gletinho Beleza Tô vendo aqui Tô vendo aqui Tô vendo aqui Tô vendo aqui Beleza Vamos lá Vamos lá Vamos nessa Vamos lá Puxa menino Cuidado viu Cuidado Cuidado Marou Alô Altra Meio Brasile Menino Cuidado viu Pablo E se você é magaboteira Na balada Tomara por um boi Ainda beba Porque tá ligeiro Uma namorada Um caminhão Tá odiando Nas pedrasadas E deixa a mina Só pra comprar bebida Alê mochi Fim Fim Boi 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 Tem que tomar cuidado Pra não virar boi Alô Coim Cuidado mano É Com cura Boi 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 Tem que tomar cuidado Pra não virar boi 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 Cadê pra fazer produções Menino Puxa Alô Serra Boa por um boi 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 Puxa, puxa, bebê Vai Alô, Pablo Free Mais um sessão Vem comigo, vem comigo, vem comigo Arrocha aí Ela não agarrou E eu não agarrou Ela não agarrou E eu não largo o vento E quando chego lá em casa E vou fazer uma com ela E quando chego lá em casa Ela não agarrou E eu não largo o vento Ela não agarrou E eu não largo o vento E quando chego lá em casa E eu não largo o vento E quando chego lá em casa Eu vou fazer assim, ó Na boca da minha mulher E sei que eu não valo nada E hoje, maluco, abri Quando chegar em casa Alô, Badec Produções! Alô, Dias! Ela não larga, eu E eu não largo, né Ela não larga, eu E eu não largo, né E quando chego lá em casa Eu vou fazer E quando chego Eu pedi Beleza, 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 beleza Beleza, beleza Bizu, você que manda o Bizu Professor Bizu Beleza Beleza Com a gente, não Aqui é o seguinte, comigo Ninguém pode ver o Bizu Bizu, manda alô pra Dona Isa Dona Isa, um abraço, Dona Isa Um alô pra galera do Baixão da Arcanjo, viu? Lago do Arroz Deixa eu ver aqui, mano Deixa eu ver Deixa eu ver aqui Rapaz, essa galera da massa ali Você é doido, velho Eita danada Quero mandar um abraço Sucesso, sucesso, sucesso Estamos assistindo a sua live, Cláudio Parabéns, querido Sucesso pra você É a esposa do açougueiro A Noêmia Cretinho Cretinho A esposa da Noêmia Oi, Rolinha, moço Meu alô aí, porra O Elton Alô, o Elton Lá em Brasília Um alô pro nosso amigo Elton Beleza Deixa eu ver quem é mais aqui Manda escrito, viu, pai Manda escrito Se mandar áudio, a gente não tem como Tem que mandar escrito Tem que mandar escrito Tem que mandar escrito, viu? Gil É Hã? Vai, vai, vai Vamos lá Vamos lá Vamos fazer mais sucesso Será que a galera da massa? Você já tem aí, já? Manda um alô aí pra Macedo Beleza Quero mandar alô Macedo Um abraço, Macedo Felicidade pra você, meu rei Beleza Valeu, Cretinho Valeu Deixa eu mandar um abraço aqui Deixa eu ver aqui a galera da massa aqui A galera do Fundão da MAPS Coutinho no assunto Essa galera é dez, viu? Valeu, minha galera Do Fundão da MAPS Escutindo o som aqui Valeu, Lucas Um abraço, meu rei Se eu bebo todas É porque Eu tenho dinheiro Valeu, minha galera massa Bebi Fui três Fui chamar Fui tudo Valeu, Carlos Um abraço, hein, meu rei Essa galera massa, hein, viu? Olha, desde já Que era pra abenizar Nosso amigo Arthur Beleza Chamando aqui Um abraço aqui Os patrocínio Beleza Vai, quero mandar um abraço aí O bar do Kleber Bar e restaurante Beira da Estrada Nossa amiga Dona Isa Buritinha, né, Mambá? Boteco do Neto Barra Pro Velocidade aí Superior Valeu A galera massa JC Bateria Pizzaria Pizzaria do Jean Foto Gold Valeu Meu amigo Meu amigo Everton Foto Gold Jotinha Esse é Moral Professor Bizu Grupo Rafinha Ramos Contabilidade Deixa eu ver O que é mais aqui Deixa eu ver Tem mais Tem mais Tem mais Tem mais aqui Tem mais Só tem galera massa Aqui hoje Só tem galera massa Hoje aqui Quero mandar um abraço Tudo bem? Autopeça Unice Variedades aí Em peça Viu? Acessório Acessório para pesca Irrigeração Bicicleta E muito mais Alunelinho Um abraço Teresinha Material de construção Lá em Chique Chique Essa galera massa Valeu Um abraço Viu? Eita galera massa Aí meu rei Eita danara Quero mandar um abraço A Elisângela A nossa amiga Vânia Também em São Paulo Onde o nosso Amigo Nosso som Valeu nego Lá em Buritirama O meu amigo CHC CHC Lá em São Paulo Alô Henrique Um abraço Henrique Quero mandar um abraço A minha galera massa Que está contendo Nosso som Beleza Vamos lá Vamos fazer mais sucesso Beleza Alô Cleitinho Vamos fazer sucesso Para saber O Cleitinho Duas sequências Beleza Vamos fazer as duas aqui Leandro Ainda tem Leandro Vamos embora Quero mandar um abraço A toda a minha família Oliveira A minha mãe Dona Pretinha Lá no Baixo da Clara A toda a minha família Que o Pai do Senhor Nos abençoe Tá bom Alô Sofia Alô Júlia Tô chegando Dona Moneca Bum Alô Badacu Chique Chique Bahia Mulher do coração trancado Por ela e sou apaixonado Mas ela não Ela não tá nem aí Diz que já sofreu demais E falou que nunca mais E falou que nunca mais Ela ama a outra vez Diz que já sofreu demais E falou que nunca mais Ela ama a outra vez Onde o fim da nossa história Ela morreu do carro E foi embora Nem apenas diz adeus Quando ela descobriu apaixonar Saiu sem me dizer nada Nem apenas diz adeus E aí Eu apaixonar Coração dela trancado Não tá nem aí Vai, Vilma Oh, só fris Oh, só fris Oh, só fris Eu apaixonar Coração dela trancado Não tá nem aí Peraí Oh, só fris Oh, só fris Oh, só fris Oh, só fris E aí E aí Essa é pra se apaixonar Puxa Alô, baixando, amém Para a gente Alô, bateu Quero abraço Diz que já sofrer Diz que já sofreu demais E falou E falou que não te apagas Ela ama outra vez Foi o fim das nossas histórias Ela saiu do carro e foi embora Nem apenas diz adeus Quando ela descobriu Eu apaixonar Saiu sem me vizinar Nem me abandonou de ver Eu apaixonar Coração dela trancado Não tá nem aí Oh, só fris Oh, só fris Oh, só fris Eu apaixonar Coração dela trancado Não tá nem aí Oh, só fris Oh, só fris Oh, só fris Bum, bum Alô, baixando Alô, baixando Bracinho, baixo Mais um Céssio Mais um Céssio Alô, bala com o Brão do Sul Que lindo É um assunto decidido Ela diz que vai embora E diz que o que construir Não vai ser de ti Por ninguém Ela me pediu o tempo Quem sou eu pra dizer nada Eu não sou dono de ninguém E nosso sonho ficou pra trás E aí, e aí Eu vou sonhar Eu não sou nem Eu não sou nem E não vamos Não vamos Nosso amor E o que tem No final feliz E aí Então vá Então vá Vamos Não vamos Nosso cachorro Vem comigo E aí E aí Não tem Alvelino Tenta Que diz Que diz Então vá Então vá Então vá Nosso cachorro Nosso cachorro Tá longe Se dentro do brincar aqui Não adianta nada Tenta E aí Baixão Alô Gil Melandia Alô Gil Alô Gil Papagata Um abraço Alô Gil Alô Badeco Alô Badeco Produções Alô Chique Chique Bahia Alô Pablo É um assunto decidido Ela diz que vai fora E diz que o que construir Não vai ser dividir Com ninguém Ela me pediu o tempo Quem sonhou pra dizer Que eu não sou dono de ninguém E o nosso sonho Ficou pra trás Paulinha Eu não vou ter E me chamar Se meu coração De ver Nunca vai sopar E o que vai O final feliz Então vá Então vá O meu coração Abra ver Essa galera massa Você vai querer ficar aqui Não adianta nada Sem você Sem você Arrocha aí Arrocha aí Pra se abaixar Alô Badeco Marrocha aí Alô Badeco Marrocha aí Alô Badeco Marrocha aí Aqui Leonardo Grande Leonardo Finalizar Grande Leonardo Meu Deus Pai do céu Leonardo Você é meu E o banho no lambe Você vai fazer Essa sequência pra gente Beleza Depois você me chama E pronto Beleza Grande Leonardo Rimbinha Você conhece Esse cara aqui Manda alô Pra minha mãe Dona Pretinha Alô Dona Pretinha Do bairro Santa Clara Dona Pretinha Do bairro Santa Clara Um alôzão Pra você aí Um alôzão Também pra seu Zé A galera massa Do bar do Kleber Um parabéns Pra meu Meu brother Claudio Oliveira Fazendo essa live Massa aí Muito obrigado Claudinho Aniversário De Claudio Oliveira Meu parceiro Claudio Oliveira Chamando nós Pra participar Dessa live Massa Meu parceiro Fernandinho Produções Viu uma mix Vamos embora Chimpinha dos teclados Leonardo Santiago Agora é diferente Você não Me quer mais E nada Que eu tinha capaz De fazer Voltar atrás O errado foi eu O parceiro foi meu Como é que eu pego O amor da minha vida Meu Deus Se quero ir embora Eu deixo Mais santo de mim É só mais um beijo Se quero ir embora Mais um beijo, mais um beijo, um beijo Agora é diferente você não, nem quer mais E nada que eu diga vai te fazer Voltar atrás, o errado foi eu O vacilo foi meu Como é que eu perco o amor da minha vida, meu Deus Cai embora, eu deixo mais um timida só, mais um beijo Eu deixo mais um timida só, mais um beijo Mais um beijo, um beijo Mais um timida só, mais um beijo Mais um beijo, mais um beijo Mais um timida só, mais um beijo Mais um beijo, mais um beijo Alô, Shakira, rir, ui, alô, Shakira, rir, mais uma timidação, mais um beijo Simbora mais sucesso, menino Eita, minha galera massa, um abração pra galera massa de Brasília Comigo assim, ó Ei, para de se enganar, para de se machucar, tá caindo na tua cabeça Ei, admita aí, tá com saudade de mim, saudade do meu beijo Esse seu namoro tá ficando feio, deixa lá que esse sujeito, me manda pro seu nego Esse seu namoro tá ficando feio, deixa lá que esse sujeito, me manda pro seu nego Minha cidade inteira, sabe que tu ainda me ama Alô, 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 tu ainda me ama Minha cidade inteira, sabe que tu quer voltar pra minha cama Então por que tu se engana, simbora, tibinha Simbora! Simbora! Ô, amor Deixa o seu namoro tá ficando feio, deixa lá que esse sujeito, me manda pro seu nego Esse seu amor tá ficando feio, esse seu amor tá ficando feio, deixa lá que esse sujeito, me manda pro seu nego Ah, Cidade inteira, sabe que tu ainda me ama Tu ainda me ama Ah, Cidade inteira, sabe que tu quer voltar pra minha cama Me dá porque tu se engana Ah, Cidade inteira, sabe que tu ainda me ama Ah, Cidade inteira, sabe que tu quer voltar pra minha cama Então por que tu ainda me ama Simbora! 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 Falou que tá com nojo dessa cara E não quero te ver nem de graça Digo que não vou ter nem a paz E que já não vale um real Mas é só tu ligar pra mim Que eu não existo É só me ligar Pra ter coragem eu vou parar na sua cão Se você me ligar Diria eu vou caindo te encontrar Mas é só você me ligar Diria eu vou caindo te encontrar Só pra você me ligar Diria eu vou caindo te encontrar Só pra você me ligar Que eu vou caindo te encontrar Embora o Chibinho do Céclado Bota coragem eu vou parar na sua cão Se você me ligar Só pra você me ligar Que eu vou caindo te encontrar Só pra você me ligar Que eu vou caindo te encontrar Só pra você me ligar Eu vou caindo te encontrar Só pra você me ligar Que eu vou caindo te encontrar Só pra você me ligar Que eu vou caindo te encontrar Simbora, Chiminha, do seu caro lembrar Que eu vou correndo te encontrar Alasuninha, o prode, Cláudio Oliveira A gente tá simbora aqui, Leonardo Santiago, irmão Simbora Vamos ter mais sucesso Vamos mandar um alojão pra minha amiga Alana dos Solos d'água Falou que ia ligar e não ligou Que o nome da sua vida era eu Prometeu me amar e não me amou Só fez amor e desapareceu Você é profissional na arte de fazer surpresa E na hora que eu não sei Simbora, senhor Para de mentir pra mim Para de mentir pra mim Para de mentir pra mim Eu não aceito mais me iludir Para de mentir pra mim 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 Eu não aceito mais me iludir Embora, Chiminha, do seu caro lembrar Falou que ia ligar e não ligou Que o nome da sua vida era eu Prometeu me amar e não me amou Só fez amor e desapareceu Você é profissional na arte de fazer surpresa E o pior que eu sei dizer não pra você Me ajuda em uma maneira de esquecer Para de mentir pra mim Para de mentir pra mim Para de mentir pra mim Eu não aceito mais me iludir Para de mentir pra mim Para de mentir pra mim Para de mentir pra mim Eu não aceito mais me iludir Galera massa, eu quero mandar uma lozão Para meu amigo Pablo O meu brother Quinho E meu Charaléu Uma lozão para a galera massa aí E em breve tem live do Leonardo Santiago, hein Nesse final do mês Fique ligado Simbora Chimbinha Claudinho, vamos mandar a saideira, viu meu parceiro Vamos simbora Galera massa de Brasília E você não me disser A verdade Não prometo É metade Não prometo Te esperar Coração E uma hora Sei que vou me esquecer Será medo De me machucar Já tens o meu perdão Tá esperando o quê? Só quero que você seja feliz Com você E quando eu tenho saudade Fude em mim Com você E quando perceber que eu não tô E que não vai achar um novo amor Tem que aceitar que é Com você Eu quero que você Eu quero que você seja feliz Com você E quando eu tenho saudade Fude em mim Com você E quando eu percebi que eu não tô E que não vai achar um novo amor Tem que aceitar que eu não tô Com você E quando eu percebi que eu não tô E que não vai achar um novo amor Com você Se tem outro É meu lugar Ou se você Quer colocar Te deixo livre Pra viver Não prometo Te esperar Coração Vai cicatrizar E uma hora Sei que vou me esquecer Será medo De me machucar Já tens o meu perdão Tá esperando Que Só quero que você Seja feliz Com você Com você E quando eu tenho saudade Fude em mim Com você Com você E quando eu percebi que eu não tô E que não vai achar um novo amor Com você Com você Com você Até que aceitando que eu vim Com você Com você Com você Com você Leonardo Seu cara Seu cara Santiago Seu cara É Fernando Olinho Meu Deus do céu, toca sucesso Beleza Galera, muito obrigado pelo carinho De toda A galera massa Alô Everton, foto gold A galera massa Alô Everton, foto gold Muito obrigado pelo carinho Dona Isa Felicidade para a senhora Dona Isa Bisu, felicidade bisu A todos vocês Muito obrigado pelo carinho Ave Maria Gilma Elândia A nossa amiga Dila Baforenta Dila Comigo ninguém pode, né Dila Badac Produções Lá em Chique Chique, Bahia Felicidade para vocês Barraconda Dila Gente, muito obrigado mesmo pelo carinho Dona Isa Felicidade para a senhora Dona Isa Comigo ninguém pode Pode chorar, pode chorar aqui, pode chorar E Shakira Rios Eita E aí meu filho Vou fazer o que? Cleitinho Felicidade Cleitinho Vilma Vilma Felicidade para você, Vilma Felicidade para você, Vilma Uns anos de vida Beleza Papai do céu, nova pessoa e todos nós Deixa eu ver aqui Quem que está com a gente aqui, cara Deixa eu ver quem que está com nós aqui Deixa eu ver quem que está com nós Badeco A galera de Chique Chique, Bahia Cadê Badeco Produções? Meu pai Alô Chique Chique Felicidade para vocês Essa é a galera massa aí Lá de Chique Chique Bahia Beleza Deixa eu ver quem que está com a gente aqui Fala Donato Donato Felicidade, meu irmão Felicidade para você, meu rei Felicidade Felicidade, meu irmão Valeu, Donato Felicidade para você, tá bom? Só tem galera massa aqui Deixa eu ver quem é mais Deixa eu ver quem é mais Eita, lá que só tem Quero mandar abraço a toda a minha galera massa Do Bar da Dila A galera que está curtindo o nosso som Do Bar da Dila Felicidade para vocês Tá beleza? Valeu, Donato Aí no Fudu da Mavos também Valeu, meu irmão Felicidade para você Felicidade Futebol e resenha também Toda a minha galera massa aí do Futebol e resenha Valeu, Iezinho Valeu, Cretinho Valeu, Manuel Felicidade para toda a minha galera massa aí Futebol e resenha Tchau Fiquem todos com Deus Vamos nessa Nosso amigo Rolinha Valeu, Rolinha Felicidade, Rolinha Também Tem alô para o nosso amigo Rolinha aqui Beleza O Elton O Elton em Brasília, né Rolinha Felicidade, meu irmão Chegou aqui agora Chegou aqui agora Beleza Beleza Alô, Bisu Professor Bisu Professor Bisu, muito obrigado, viu Dona Isa Dona Isa Comigo ninguém pode Shakira Rios Shakira Felicidade, Shakira Tá no Bairro Santa Clara Bar do Kleber A galera do Bar do Kleber também Continuou só Fernandinho C10 Fernandinho C10 Vilma Mix C10 Vamos fazer Vamos fazer mais sucesso Gil Alô, Gil Gil Melandio do Papagaio também Essa galera massa aí Beleza Alô, Chiqui Chiqui Vamos fazer mais sucesso Vamos nessa Vamos lá Muito obrigado Pelo carinho da galera massa aí Beleza Alô, Bisu Ainda tem, ainda tem Pega lá, pega lá Pega lá, pega lá Busca lá, busca lá Busca lá, vai Busca lá Se ainda tiver aí, né Vamos lá, Chiquinha Vamos fazer mais sucesso Essa galera massa aí Vamos lá Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. E aí